Bem-vindo, criaturas da noite! Olá! Aqui quem fala é ele, Zé do Colchão! Como vocês estão? Espero que bem, à meia-noite! Roubarei a sua laire no Grand Chase, sei lá. Oi, como é que vocês estão? Eu estou aqui com Clarice Garcia! Olá, gente! Boa noite! E a churrasse! Olá, gente! Boa noite! Pelux, pelux! Olá, gente! Boa noite! E a biscoitada! Olá, gente! Boa noite! A biscoitada, a.k.a. amor da minha vida! Ah! Como vocês estão tudo? Ai, horrível! Peço! Eu acabei de me estressar um pouco, porque eu fiz uma thread, né? Falando sobre o nazismo em Tokyo Revenge. E, bem... Garoteou, garoteou! Eu vi essa sua thread era da RT, mas alguma coisa me destruiu. Aí, aí, quatro pessoas deram o Kurt RT, e aí, as quatro... Essas quatro pessoas eu não consigo ver, porque provavelmente é privado o perfil delas, não sei. Ah, mas aí, o que você não consegue? O que os olhos não veem, o coração não sente. Eu aposto que essa thread aí é o Yoshi falando que não, gente. É só um símbolo budista, né? Para com isso. Eu tô dizendo. Mas, assim, eu pesquisei bastante e descobri que não veio do budismo a suáshica. A suáshica alemã. A suáshica alemã, ela veio da Grécia. É, vários símbolos eles pegaram da Grécia. Inclusive, o falcão... É falcão, não. A águia, né? Mas, a suáshica do Tokyo Revenge não é a nazista, inclusive. Tipo, não é a que eles não pegaram por causa do budismo. Ele pegou porque uma gangue dos anos 80 usava e ele colocou também. É, mas você já viu como essas gangues eram bem nazistas? Então, essa é a parada. A gangue era simplesmente nazista, porra. É, inclusive, obrigado a Hajime pelo seu Prime Gaming. O que me diz um obrigado. Obrigado, Eduardo Velho. Obrigado. Pelos 16 mais um mês. Eu te convidei aí, Rafa. Ah, obrigado. E obrigado, Lorenz. Obrigado pelos seus 10 meses. Deu até hype train nível 1, gente. Muito obrigado. É, eu tava totalmente destruída pelo capitalismo hoje mais cedo também. Eu compreendo bem e seja bem-vindo. Estamos juntos. Obrigado, Haruon. Também, viu? Esse episódio foi... Altas emoções. Mas, assim, foi um bom episódio, mas foram muitas emoções, assim. É, foi difícil. Foi difícil mesmo, gente. Nossa. Eu mesmo não sabia o que fazer. A Twitch, o aplicativo da Twitch, não sei lá, é uma merda. Tá ocupando o espaço do vídeo, mesmo não tendo vídeo. Meu, eu não gosto da chat. Que ódio. Tem que sair dessa. Usa o multichat. Pois é. Eu vou saber ali porque tava dando muito esse bug pra mim. Gente. Oi. Eu tô comendo uma... Ah, tá bom. Não, eu tô comendo uma... Maçã. Não é o nome? Não. Como é que é o nome dessa fruta aqui? Uva. Salva mista. Pitaia. Não, pitaia. Eu tô comendo uma pitaia e não tá gostoso. Pitaia não é gostoso, gente. Pitaia é mais bonito do que gostoso. Pitaia não é gostoso. Eu já comi pitaias gostosas, Clarissa. Nossa, nunca vi na minha vida. Você nunca foi hétero rata. Nunca vi na minha vida. Hã? Nada. É que a mãe do... A mãe do Rafa desceu a fruta falando assim, olha, não tá boa, hein? Caralho, mas aí... É que pra baixar a expectativa, diminuir o hype. Oh, como é o nome do negócio, pelo que é o aplicativo? Multichat. OnlyFans. Como se escreve? Pitaia é fruta desagando. Pitaia é funcional. Assim, eu acho que a pitai, ela é uma fruta saudável, né? Ah, até aí toda fruta, né, basicamente. Depende. Como assim, Rafa? Clarissa, você me convidou, eu não tô achando. Eu convidei duas vezes. Clarissa, eu já estou aqui, já. Quem disse que eu não achei, Clarissa? É, não sei, é alguém aí. Você foi enganada, Clarissa. Ah, porra, você vai querer ser um pássaro com shortinho de beijar também? Mas essa skin que a gente ficou três anos pra pegar, eu não tenho, eu não tenho ela, eu não tenho, não pode. Então eu vou ser um pássaro com short de beijar. Eu não achei não, Peloto. Procura a M7. Fruta mais bonita, deixa eu pensar. O Solis Neck falou abacaxi, de fato abacaxi é muito bonito. Abacaxi, abacaxi tem uma estética bem legal, acho que eu vou com abacaxi também. Abacaxi é bonito. Ah, alguém tá de tucano? Alguém tá de tucano? Não, pode ir de tucano. A pitai é bonita também, eu acho a carambola bonita. Carambola é bem bonita. Ai, bom, bom. Carambola? É bonita, é uma estrela. Mas o fato de que ela te mata, é muito absurdo. Como assim? Ai, a carambola é mortal. Não, de novo não, não. Você, sei lá, comeu carambola, deu três pulinhos, você morre na hora? Se eu ficar com chumbinho na carambola e comer, você morre. Morre. Não, Rafa, vai com short de beijinho normal. De beijinho? De beijar normal. Short de beijinho. Podia ter um short com estampa de beijinho. Eu tenho dois shorts de beijinho. É, eu uso o azul pra combinar com todo mundo. Olha aí, porra, como ficou bom todo mundo. É porque eu tenho esse daqui, o crack e esse daqui, estrela do time. Ah, muda muito pouquinho. Se quiser pode dar. Muda, inclusive vocês estão com diferentes, ó. Tá vendo? Sim, é. Eu e Pelux estamos com o claro e vocês dois estão com o escuro. É. Achei, ó. A gente tá com... Nossa, eu não sabia que existia. Eu coloquei um modo novo. Tudo bem? Bora, bora. Tá bom. A gente sempre tem shorts diferentes de beijar? Eu acho que... Não, a gente tem o... Todo mundo tem o claro, mas esse escuro eu acho que nem todo mundo tem. Eu não sei quem é que tem, quem é que não tem. Eu não achei o negócio que você falou. Boa noite, eu conheci uma pessoa que comeu com uma carambola, ela deu um tiro e morreu. Pois é. Também eu conheci uma pessoa que bebia água, morreu. É, assim, eu acho que todo mundo que bebeu água já morreu, sim. Pois é, água mortal, gente. Todo mundo que bebeu água já morreu. Já. Não é assim. Você que não sabe ainda. É todo mundo que já morreu e já bebeu água. Não, que aí pode ser que não. O que não, Pelux? O lance que Pelux quer falar é que todo mundo que bebe água morre. É isso, entendeu? Todo mundo que morreu bebeu água. Isso, e todo mundo que... É isso. Mas quais outras frutas bonitas que tem? A gente já falou todas. Todas as frutas são bonitas. É verdade. A maçã é muito bonita. A pera é bonita. A pera é bonita. Eu tô viciada em comer pera. Pera é um fruto muito bom, né? É porque tem muitos tipos de pera, né? Diferente. Vocês acham jaca bonita? Eu acho. Ela é grandona, é cheia de espinha. Ela mata... Parece eu na adolescência. Oi? Que pera você tá comendo? Acho que portuguesa, sei lá. Eu comi uma vez na infância, achei muito gostoso. Eu nunca mais comi. Ah, compra... É, tipo... Procura, tipo, no Google a diferença e vê, tipo, qual que... Você acha que vai ser mais gostosa, sabe? É porque elas têm diferença de textura, né? É, tipo, uma é melhor pra fazer doce, a outra é melhor pra você comer pura mesmo. Mas geralmente também não é uma diferença tão grande assim, não. Geralmente todas você comer pura. É, o que eu gosto muito de fazer é comer com iogurte e um pouquinho de mel. Nossa, que gostoso. É porque eu achei iogurte natural muito ruim. Ah, não. Aqui, iogurte natural. Mas você bota um pouquinho de mel e com frutinha, vá pro demais. E depende do iogurte também. Sei, sei. Eu gosto bastante. Jaca, só um saco de cortar. Eu não consegui passar. Eu fiquei pensando em fruta. Eu não consegui passar. Tudo bem. Vamos ver mais um pouquinho da fruta aqui. A pitaya, ela é boa, além de fazer você cagar vermelho. Aquela, né? E depois você vê que é assustado, achando que tá morrendo. Ela produz peta no rim, que gostoso. Não, mas ela é boa com alguma coisa de sangue, não é? Ah, Rafa. Se me perguntar isso aqui agora, eu não vou saber dizer, mas deve ser. É bom, gente. O fruta é bom. Comam frutas. Amor, o YouTube me recomendou um vídeo da Crunchyroll. O Best Quilua Moment que eu tô assistindo aqui. Ah, é o meu ataquinho. Meu bebê. É que eu gosto muito do Quilua, gente. Ah, o Quilua é massa mesmo. Quilua? Cuidado com o spoiler. É, não. Eu só ia falar. Comecei a assistir Quimera antes. Pro podcast. O que você pode fazer com a pitaya, Rafa? Pra dar um plus a mais, não? Pra dar um plus a mais nela. Isso ia dar um plus mesmo, hein? É, você... Tipo, só tem essa pitaya que você tá comendo ou tem várias pitayas aí na sua casa? Só tem essa. Ah, não é. Acabo de comer. Não, acho que minha mãe cortou as duas. Ela é pequenininha a pitaya, né? Pitaya é cara e pequena. Tem pouca. Mas tinha duas pitaya inteiras ali, quando eu fui na cozinha. Então, acho que minha mãe já cortou as duas. Não, acho que ela cortou só uma. É? Cadê a outra? Eu acho. Tá com ela. Ah, ok. Ela levou embora a pitaya. O buio tá por aí ainda. Eu ia falar, Rafa. Se você tem umas bananas aí, dando sopa. Pronto, já fiz a piada pra você. Eu acho que tem três, Clarice. É, você podia congelar. E aí amanhã, você batia elas com a pitaya. Ia ficar delicinha. Você ia fazer um negócio cor-de-rosa, ia ficar lindo. Eu vou comprar banana. Eu vou fazer um monte de cocô cor-de-rosa amanhã. Será que eu tô comendo? Ai! Lux, eu te mandei o link da Google Play Store pra você procurar o aplicativo e me mandar. Eu procurei e não apareceu nada. Tipo, fui na roupa, vai não apareceu nada. Mas eu já vejo. Ó, mandaram ali top três frutas. Eu andei pensando muito nisso ultimamente. E eu acho que eu tenho... É, mas eu acho que eu tenho um top três definitivo pra mim, pelo menos. Que é... Número um, morango. Dois, abacate. Três, limão. Caralho, passei. Nossa. Eu acho que o meu primeiro é abacaxi, hein? Abacaxi é uma boa escolha. É uma boa escolha. De fruta? Não, acho que é a minha fruta favorita. Porra. Qual que é a minha fruta favorita? Minha fruta favorita. Eu geralmente prefiro comer também do que fazer suco. Mas dito isso, teve um tempo atrás que eu comprei um monte de fruta, congelei. Agora tem um monte de fruta congelada pra fazer suco e coisa assim. Outro dia eu bati umas uvas assim e comi. O velho falou, morango nem tem gosto. Morango tem gostinho. Tem gosto de morango. Tem que ter gosto que eu acho que passou mal ontem. Ah, então. Morango tem muito agrotóxico mesmo. E eu me dou ao luxo de comprar orgânico. Porque eu gosto muito de morango, muito mesmo. É banana, uva verde e maçã. E laranja. Nossa, esqueci de laranja. Eu acho que o meu primeiro valeu. Maçã e laranja. Especificamente uva sem caroço. Eu também prefiro. Laranja top. Banana, laranja e uva. Boa, boa. A uva pra mim é muito 8,80. Se ela é sem caroço, ela é 80. Ela com caroço é uma 8. É. Hum. Eu gosto muito de banana. Acho que essa é a minha top 1. Top 1 fruta, é banana. É igual o meu. É, então. Os meus critérios, eles meio que seguem, tipo... O morango é meio que... Eu gosto de morango desde que eu sou criança. Minha fruta favorita. E as outras é porque elas são muito versáteis. Tipo, abacate. Você pode fazer uma vitamina ou você pode fazer guacamole. É, você pode fazer tanto salgado quanto doce com ela. Exato. Limão é a mesma coisa, porra. Limão você faz suco. Tipo, limão é meio roubado, assim. Porque você não come o limão, né? Mas, porra, é uma fruta que melhora tudo, assim. E aí eu colocaria... O limão é o coringa, né? É o coringa, exato. Até eu colocaria em quarta a banana. Porque eu também acho a banana bem versátil. Você pode fazer farofa. Você pode fazer, né? Pode congelar. A blanesa. É gostoso. Exato. Porra. Banana também é... Eu não... Mas assim, a banana eu não como pura. É... Você acha que raramente vai me ver pegando uma banana descascando e comendo. Nossa. Não, rapaz, stop. Não, não. Eu ia falar, nossa, pra mim, banana é sempre assim. Eu gosto de comer pura, assim. Não dá pra... Não dá pra descascar e comer. Não, eu tô falando de verdade. Não, eu sei que tu tem risada, hein, pô. Eu sei. Sei, pô. Eu gosto de coco. Coco é muito bom. Nossa. É que aí, aí tá vendo, tipo... Coco eu gosto... Eu acho muito gostoso também. Tudo com coco eu acho muito gostoso. Mas coco você não come como fruta pura, né? É sempre um complemento de alguma coisa. Não, mais ou menos. Abrindo um coco e comendo e, tipo... Quando eu tô em praia, eu sempre peço coco, sabe? Pro moço abrir. Primeiro eu tomo água do coco. Depois você come o coco. É, depois eu como... Mas é quando você vai pra praia, entendeu? Tipo, o meu top leva em consideração também. É o seu dia-a-dia. É, tipo, o quão prática é essa fruta de comer, o quão versátil ela é, sabe? Isso pra mim eu levo em conta. Filho da puta! Caralho! Mas aí... Nossa, me fude muito, Carice. Se eu colocasse a pera em quarto e a banana em quinto, porque eu tô muito influenciado ultimamente a comer pera. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu nem gostava muito de pera. Mas eu comi uma que eu achei maravilhosa e agora todas as peras estão deliciosas. E eu quero comer pera pra sempre. Cara, às vezes você tá na época de pera. Eu compro a pera amanhã. É. Tá. Nossa, eu tô muito atrasado. Tá, tipo... Meu... Tá, tipo... Mandou pro Big Boss. Pior que parece que tá na época mesmo. Desce, filha da puta de porta do caralho. Só tem eu e você vivo, né, Yoshi? Acho que sim. Pelux morreu na última. Pelux tá quieto. E meia banana sempre, gente. Meia banana. Nenhuma. Ai, que difícil. Acho que é banana também. Tô arrombado. Banana é difícil não gostarem, né? É, banana é a fruta mais prática que tem. Ah. É que... Puta, eu perdi. Eu perdi, eu perdi. Puta, que ódio. Ai, eu acho que pelo amor de Deus. A fruta favorita do Pelux é cachorro quente. Dito isso, dá pra fazer coisinhas pro curry com a casca da banana que fica bom. Minha tiavó... Olha essa história do Eduardo. Minha tiavó, um dia foi pro hospital com dores no estômago, sem saber o que era. Aí foi pesquisar o que ela comeu no dia. Foram simplesmente 13 bananas em mais ou menos uma hora. É o meu tempo. Ah, mas eu já vi que tem aquele canal dos casos médicos que eu fico vendo. Que teve um caso que foi assim. Numa mulher que foi parar, teve uma convulsão, sei lá, comeu 30 milhões de bananas e fui parar no hospital. Mas é que não aconteceu nada comigo, eu só fiquei muito feliz. Eu comi um cachorro de banana inteiro com as 12 bananas e fiquei muito feliz. Ah, mas você comeu ao longo de várias horas. Foi direto. Foi num dia que o Rafa tava vindo live e aí eu tinha comprado banana e eu tava viciado em comer banana. Aí eu ia amassando, fui amassando, amassando, amassando até acabar. Gente, a gente tava vendo, assistindo o Yoshi agora. Eita. Você morreu, Rafa? Morri na última, não consegui passar. Caraca, mas sua tia ficou bem? Ô Eduardo. Morreu. 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 Morreu, só que morreu de velhice 5 anos depois. É, pois é, morreu de velhice 10 anos depois. Abiso, você tem 18 anos, minha tia avó tinha 60. Tinha, ótimo. Pois é, tinha. Eu entendi. Ai que horror, eu tô muito mal agora. Que trauma de fruta. Tem a repulsa mamão, por lembrar do período internado, todos geram os dois mamão. Sabe o que é foda? Eu gosto muito de mamão. Amor, por que você não gosta? Não sei. É, mas eu gosto muito de mamão, mas mamão é foda, porque mamão é 8,80. Às vezes o mamão tá uma delícia, docinho, maravilhoso, às vezes o mamão é água. Sabe? É, o mamão no estado líquido é um pouco triste, assim. É, tipo, você vai comer o mamão, hum, que gosto de água. É vozes daqui. Acho que nunca mais eu comi mamão, porque o Mota comentou o problema do mamão e o cheiro de vômito. Pronto, acabou pra mim. Não, ele tá maluco. O cheiro de mamão é gostoso. Eu gosto muito de sorvete de mamão. Sorvete de mamão. E de um pé. Mamão, papai ou formosa? Eu não sei. Eu não sei a diferença. O que? Eu não passei? Não passou, então todo mundo saindo, gente. Todo mundo saindo? Beleza. Obrigado que te rara. Boa noite, você é um gato. Eu jurando que tava bem na frente. O problema do mamão são os trocadilhos com o mamão. Pois é, o maior problema da fruta é esse. Nossa, agora eu quero muito comer fruta, mas eu tô, tipo, entupida de cachorro-quente. A melhor fruta é cachorro-quente. Botar umas frutas aqui na feira já, pra quando eu comprar. Botar umas frutas no cachorro-quente. Eu quero comprar mais abacate. Eu tô viciada em abacate também. O que que tá acontecendo com a minha vida? Sabe uma fruta que eu gosto muito? Aquela que se come, mas se come no final do ano, assim. Uva passa? Não. Eu gosto muito de uva passa. A fruta, a fruta uva passa, né? Eu gosto muito de uva passa, mas não é, né? Porque uva passa é uva. É lixia, lixia, Júlia. É lixia. Mas você tá falando lixia, lixia. Eu gosto muito de lixia. Lixia é a primeira que é fácil. Você descarsica na mão, ela assim, come. Que nem mexerica. Você não gosta de mexerica? Mas eu gosto de mexerica. Sim. Eu explico que é muito bom. Mas sabe o lance da lixia que me dá um pouco de nervoso? Hum. Vocês já assistiram Precisamos Falar Sobre o Kevin? Não. Eu acho que vai ser muito pesado. Eu nunca assisto. Tem uma cena com uma lixia que ele faz basicamente uma referência, tipo, não é uma referência, uma analogia aos olhos, né? Como se a lixia fosse um olho. E eu não consigo mais comer lixia sem pensar nessa cena. Ai, que horror. Ai, 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 caí. Sabe uma fruta que eu acho muito sinistra? Guaraná. Guaraná é sinistro, porque parece um olho mesmo. O Guaraná parece um anjo da Bíblia, sabe? É muito assustador. Eu achei tipo assim, nossa, eu acho sinistro. Ai, o look é bonitinho, parece um olho. Ai, o Roshi parece um anjo da Bíblia, sabe? É que eu só vi Guaraná em animação, então pra mim é super bonitinho que fica mexendinho assim. Justa. Eu acho bonitinho também, é meio sinistro, mas é um sinistro bonitinho. Essa fase, essa variação dessa fase... Puta que me pariu. Que complicada, hein? Nossa. Amor, tem lixirica? Que mulher da puta. Não, eu tô enchendo o cu de lixia. De lixia não. De lixia não. De pitaia. O Rafa, ele é muito seletivo com a mexerica. Ele não gosta que vai com pelinho, com coisinha. Eu também não gosto não, ué. Eu acho que foda-se. Então, o negócio da mexerica é que ela... Não é prática de comer, não é prática de comer. Não é prática de comer, não é prática. Você pode, você pega ela e descascar ela na mão e come. O negócio, o negócio é que ela cheira muito, então tipo... Mas o cheiro é delicioso de mexerica. É, mas tipo, eu tava jogando videogame, eu não podia comer mexerica quando jogava videogame, entendeu? Tipo, lá, eles davam mexerica na escola, a gente descanselava com a mão e ficava com o cheiro. Então tipo, é muito gostoso pra mim. Eu também, quando comia, eu tinha muita mexerica quando depois de almoçar, assim, na casa da minha avó, sabe, ela sempre pegava umas mexerica, assim. Aí as cascas, eu ia passando na mão, assim. Aí eu ficava tirando a mexerica o ré da tarde, assim. E o Rafa, ele não gosta do pelinho da mexerica, eu tava dando mexerica pra ele. O outro dia, enquanto a gente tava jogando. E aí eu descascava tudo, assim, tirava os pelinhos e tal. Aí teve uma coisa que eu coloquei na boca dele com o pelinho e tudo. Aí eu falei, você sentiu alguma diferença, né? É, não. Pois é, é, é. Olha essas frescuras, né? Só o tempo consegue fazer a gente... Você falou que gosta muito de tamarindo. Mas eu acho que eu nunca comi o tamarindo em si. Só coisa, sabor tamarindo. Eu também não. É, também nunca comi o tamarindo in natura. Eu nunca comi também graviola, mas eu gosto muito de coisa, sabor graviola. Ah, mexerica, inclusive, eu tiro o pelo de todas, limpo todas e só aí eu vou comendo. Meu Deus. Por isso que você não acha prático eu comer. Mas eu também, eu vou comendo esse tipo, é, tirando e comendo, tirando e comendo e eu não acho prático. Eu adoro, mas eu não acho prático. Acho que vocês são preguiçosos. Poxa, só eu não acho prático. Realmente sou preguiçosa, na real, mas assim, acho que nesse caso... Ai! Eu gosto muito de laranja, por exemplo, mas eu não sei descascar. E aí eu não como por não saber descascar. Laranja é menos prático do que a... É, no xírica, no xírica se descasca na mão. E suja tudo a laranja. Não, 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 laranja dá pra descascar sem fazer sujeira. Eu tenho uma tática pra descascar laranja que é maravilhosa, que é com a colher. Pô, o cara subiu no muro. Com a colher. O cara subiu no muro. É, eu descascar a laranja com a colher. Gente, é de time, hein, YouTube. Bora que vá. Bora que vá, pô. Tô tentando aqui. Bora que vá, pô. Ele sabe esse negocinho ficar entre os portões, esse coisa quadrado, Passou por cima da gente. Ih, que loucura. Ah, o martelo não me martelou direito. Mas deu pra passar. Vamos, chapinha. Pitomba? Como é que é Pitomba? Pitou? Tangerina e mexerica é a mesma coisa, né? Não. Mexerica, sim. Não. Sim. É, é. Tangerina e mexerica. Tangerina e mexerica. Bergamota é a mesma coisa. Bergamota é um nome muito bom, né? Por que é que não chamo de bergamota? Mas é... Laranja é só laranja. Seriguela. Laranja é laranja. Não, seriguela é outra parada. Não é o namorado do seriguejo? Isso. Isso. Eu vou fazer, sinal de semana, aquele chup-chup de suco natural, sabe? Sei, boa. Com a laranja eu vou fazer vários chup-chup. Chup-chup é um bom nome também. Ah, então o que é que essa semana a gente vai passar por uma semana chup-chupando? Eu acho bem ruim, pra ser sincera, mas tudo bem. Mas é o único nome que tem, ué? Não, é sacolé. Sacolé é um nome muito bom. Sacolé é um nome péssimo. O melhor nome é gelinho. Não, sacolé é muito bom. E olha que eu nem sou carioca. Gelinho é melhor que chup-chup, mas o melhor é sacolé. Sacolé é o picolé no saco. Exato, exato. É tipo, descritivo, é engraçado de falar essa colher. Chup-chup, você chupa, ué. Obrigada, Roque Fogo. Olha a vergonha de falar chup-chup. Cara, não. Você sabe qual que é o problema? Calma, calma. Que lixo de nomes. Torcedores, calma. O problema do chup-chup é que já tem um doce que a gente come, que é aquele doce de leite no saco, sabe? É, esse é o aceito, é o chup-chup. É, esse é chup-chup. Qual que é esse? É uma almofadinha de doce de leite. É um plástico bem grosso que você morde, aí dentro tem doce de leite, você vai chupando assim, tipo no buraquinho que você fez com a mordida. Bacana, esse é o conversador. Lá em Morada Nova, a gente chama de din-din. Din-din é bom também. Din-din é dinheiro. Din-din? Mas qual que é o din-din? Mas eu acho bom, eu acho bonitinho o din-din. O sacolé. O sacolé é din-din, é. O sacolé é din-din. Pra mim vai ser sempre gelinho. Chup-chup. Eu acho geladinho melhor que gelinho. Não, gelinho é muito melhor que geladinho. Que isso, Pelux morreu. A din-din é de dinheiro mesmo. Não, din-din é um geladinho, ó. O sacolé. Por que tem esse nome? É, então. Que dá din-din, as pessoas vendem pra ganhar din-din. É capaz que seja isso mesmo. Que é isso, lá em Morada Nova. Era muito comum várias casas venderem. Tipo, tem inscrito na caneta. Sim, a bachada da janinha. Na casa, assim, com uma janela. Chega lá, ô moço, me dá dois chup-chup. Você sabe aonde que eu vi isso, que também tem? Lá em Cabo Verde. As pessoas também fazem. Eu não lembro como é que chama lá. O geladinho, o gelinho. E... Cremozinho é outra coisa. Escreve. Cremozinho? Cremozinho é o gelinho que tu faz com leite condensado. Nossa, inclusive eu tava falando isso hoje pro André da gente fazer. Porque ele tava com... Ele não tava nem com... Pior que eu falei esses dias também pra Leonor que eu ia fazer. Que eu queria fazer. Tá todo mundo só prometendo e cumprindo que é bom nada. Eita, pega, pega, hein. Eu disse que ia fazer o bolo de três leites e fiz. É verdade, ficou topzão. Ficou, saudades. Eu mesmo gordei uns três quilos só de bolo de três leites que eu comi. Eu tava mutado aqui falando, todo mundo me ignorando. Eu, ai meu Deus, estou me ignorando. De novo. De novo. Vai, o Pog entrou aí. Hello. Olá, Bob. Olá. Olá, boa noite. Bob, como é que você chama geladinho? É gelinho. Ou gelinho, ou din-din. Ou chup-chup. Geladinho. Geladinho. É, geladinho eu acho legal. A cara falou que só chupou o piazôminho. Que só chupou de sacolé. Chup-chup é 100% chaotic evil, tá? Ah, não, sacolé é chaotic evil. Nossa, sacolé é bom. E olha, aqui existe a variação, tá? Existe a diferença entre geladinho e sacolé aqui. Olha aí, qual é a diferença, deve saber. Existe? Existe. A gente tá perdendo, gente. É porque, tipo assim, se você... Nossa, a gente tá com zero caudas. Ó, você pode chamar... Eu peguei agora. É... Sacolé de geladinho. Você pode. Mas sacolé aqui pra gente, especificamente, é o que é feito, tipo, o caseiro, que é feito no saco mesmo e tudo mais. Ah, ok, ok. Entendeu? O industrial é geladinho. Ah, entendi, entendi. Boa, boa. O industrial, inclusive, é ruim, né? É muito ruim. O industrial é muito ruim. Porque não é suco de fruta. Não, o industrial, quando é chiclete, é top. Morango é top também. É tangue essa porra, Bob? Por que você tá defendendo essas coisas? Por que você... Não, é de Bob, cara. É de tangue, ué. Rairo. Você defendeu... Dudu é outro, Rairo. Dudu é o que a galera chama de garrafinha. É o que a galera chama de garrafinha. Mas aí eu admito meus crimes. Então, o tangue é a sopa de saquinho doce. Aí, 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 gente, gente, cuidado. Fica acabando. Por isso, gente, eu bebo tangue, assim, semanalmente, tá? Nossa, eu tava falando muito ruim. Tá, esse tangue é ruim. Esse tangue é, tipo, você tá agrotóxico puro, assim, na sua forma. Ah, que o cara falou com miojo, sabe? É. Não, não tô dizendo que eu tô certo. É, então. Assim, não, mas... Não, deixa eu falar. O pior do geladinho industrial é que ele não é tangue, gente. Ele é pior. Ele parece... Pior que tangue, eu concordo. É, ele é pior que tangue, porque ele... Não, discordo, discordo. Ele, tipo, ele normalmente tem gosto de... Gosto de cor, né? É, ah, isso aqui é sabor azul. Tangue sempre me lembra o fim de eu vou e filho. Nossa. É porque o industrial, ele... Eu acho que a embalagem dele também é mais dura. E aí, a experiência é meio ruim. Porque no chupi tradicional, você coloca no saquinho super leve, assim. Que é capaz até dele rasgar. E ele é mega artificial. E ele é mega artificial. Você sente o sabor do corante. É, é muito ruim o chupi artificial. Eu tenho uma história de geladinho. E depois, ele vira só gelo. Ele sai a cor na sua boca e depois ele é só gelo. Esse é o problema do industrial. É que, eventualmente, ele vai virar uma pedrinha de gelo ali. É que nem raspa-raspa, sabe? Você compra raspa-raspa, você vai chupando uma hora. Que porra é raspa-raspa, Bob? Deve ser pirágua. Pirágua. É aquele negócio, tipo, o gelo, raspa... Raspa-raspado e aí o cara coloca, tipo, um pouquinho. Raspa-raspa-raspa-raspa. É o pirágua. É o pirágua. É o pirágua, mano. É que a gente chama de raspa-raspa. Raspa-raspa-raspa aqui é negócio de sorteio. É, também é. É os dois. Como é que é a música? Tem... Tem golemando, tem golepresa. Mas, ó... Um cara aqui falou. Aqui em Recife, a gente chama geladinho de Dudu. E não. Dudu aqui é o que você chama de sacolinha. De sacolinha? De... De... De garrafinha. É, vocês chamam de garrafinha que a gente chama de Dudu. Dudu é engraçado. É tipo... É tipo você chamar um negócio de foda-raspa. É. 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 Ah, eu chupi um Rogério super gostoso. Ó, eu vou pegar um link aqui de Dudu. Não é o parque mesmo, é Yoshi? Sou eu. Azul, porra. Ó, se vocês puderem... Ai, eu já dei esse peluxo, eu não tô com você. Ai, meu Deus, eu quero... Tirei todos os vermelhos, gente. Sim, eu tô ajudando o Azul aqui. Esse é muito bom, é o meu favorito. Sim. Ai, meu Deus. Caraca, o vermelho tá fuzendo. Ó, mandei no memes o que é o Dudu que eu tô falando, que a gente chama Dudu. Alguém mencionou cremosinho? Cremosinho? Cremosinho é cremosinho. Cremosinho é... Cremosinho é um negócio... Com o leite condensado, não? Não, cremosinho é uma marca específica. Ah, entendi, a marca. Nossa, é muito ruim esse bolo. Era tipo, sabe a almofada de doce de leite? Imagina ela, só que bem grandona. Ah, entendi, entendi. Esse a gente chama de Dudu. E era bem muito ruim isso aí, hein? Eu gosto, eu gosto. Nossa, olha o mundo pegando fogo e a gente aqui. Dudu é sempre sento praia, assim. Tipo, vou na praia, Dudu, sabe? Vou dar criança. Qual o refrigerante favorito de vocês que não seja de cola? Obrigado, William. Coca-Cola, zero. Nenhum. Pra não ser nenhum, o refrigerante de maçã que vem de Taiwan. Caralho. É muito difícil. É... Cajuína. Cajuína? Que chama? Cajuína, é. Cajuína é top, hein? Caramba, chueps. Eu amo chueps. Chueps é top. Eu gosto de bom. Chueps é bom. Mas não gosto de chueps. Eu não sei. Guaraná tem cola? Eu não sei. Não, não. Guaraná conta. É Coca-Cola, sei lá, convenção preto. Dolly Cola. É tipo, eu gosto muito do Fanta. O Fanta Vargas é assim, mas eu gosto muito do Guaraná 4. Vocês gostam de Fanta 1? Acho que o Fanta também é bom. Alguém já viu uma árvore de cola? E? Ué, porque a Coca-Cola, as coisas de cola são feitas da folha, não é? É folha de algum negócio. Não é de uma árvore. Você tá falando, eu acredito, Rafa. Tem algum mineiro no chat que... É da Coca, né? Mas assim... Tem algum mineiro no chat que já tomou o Guaraná Mineiro? Não, filho da puta! De pirata! É... Eu queria compartilhar com vocês o negócio que acabou de acontecer comigo aqui. Que resume muito a internet aqui. Inclusive, rapidinho, se eu falar isso, só pra acabar com o da Coca, eu lembro que... Eu já contei essa história, né? Que eu estagiava numa biblioteca que tinha muitas pessoas da América Latina, né? Estudantes e tal. E aí, um dia, me deram uma bala feita com a folha da Coca, assim, sabe? Mas é da Coca? Era tão boa, nossa. Era tão boa. Não é da folha da cola, gente. É muito boa. Ai, Rafa, fala, Bob. Fala, Bob. Porque a Coca é feita pra fazer cocaína, não é? A cola é outra coisa, não é? É, então. Por isso que eu tô... Não, não. A Coca o pessoal também masca a folha de Coca, sabe? Tipo... O que faz... Aí, é... Mas pera. Mas você tomou uma bala de cocaína que você provou? Era, era, Rafa. Era uma bala de cocaína. Caramba, Clarice, meu Deus. Era, era. Isso aí. A gente tem dois outros times. A cocaína, mistura. O que Clarice comeu... Tá ligado aqueles pirulitinhos que você colocava num saquinho de doce, assim, tipo de açúcar, sei lá, você coloca na boca. O açúcar era cocaína, no caso. Isso, era. Era isso mesmo. Era de pilip e cocaína. Fudeu, fudeu, fudeu. Ai, morri. Era ruim, mas era muito bom. Eu amava também. Eu adorava, mas era muito ruim. Desculpa, gente. Todo mundo morreu. Que tragédia. Então... Eu falei que a gente tava em três e eles tavam em dois. E a gente não aproveitou pra matar eles. Então... Assim, eu matei um. E aí? Cadê o show? Ah, acabou. Perdemos, gente. Porra. Ah, tem que esperar eles. Eles podiam só se matar, né? Um logo. Então, eu ia dizendo. Aconteceu um negócio muito internet comigo hoje. Eu... Fala aí. Um amigo... Tipo, eu e meu amigo a gente tem um... Um debatezinho, assim. Que ele acha que o One Piece é uma história anarquista. E eu tenho pleno, enquanto eu dou a tal convicção que é uma história comunista. Né? Ok. Mas até aí... Aí... Nossa, era final, né? Eu não puxei nenhuma atenção, gente. Desculpa. Não. Mas fala aí, fala aí. E aí... Ele falou... E aí ele foi, veio falar comigo. Aí eu fui e falei. Ah, Alex, eu não vou discutir isso agora, né? Pelo amor de Deus. Aí veio uma pessoa e respondeu aqui. Mas pra comunismo mesmo. Porque, tipo, o Alda, no seu escritório, tem foto do Che Guevara. E o navio do Dragon tem o mesmo nome do navio do Che Guevara. É umas referências gravas de revolução comunista. Che Guevara tinha um navio? É. Foi o que... Foi o que o cara falou. Navio do Che. Kkkk. Eu acho que é isso que eu tô pensando mesmo, Raíro. E aí você clica no perfil da pessoa. E é somente, única e exclusivamente, foto de hentai. O perfil da pessoa. Só compartilha e posta hentai. E independente, é hentai, é yaoi, é hétero, é... É todo tipo de hentai que existe na face da terra. É furry. É tu. É tu. É pior que hoje eu dei like no hentai sem querer. Nossa, sem querer. Sem querer. Esbarrarem tu pra dar like. Aqui no vídeo de sair um boneco novo do Q2G. E aí o pessoal tava twittando. Hashtag Jack O Challenge. Jack O não dá pra falar. Inclusive, vocês me lembram agora que tinha um cara que eu seguia. Ele sumiu até. Ele era ouvinte. Se você tiver aí... É... É... Enfim. Ele conversava muito comigo. E um dia eu dei follow nele. Porque ele era legal. Ele conversava bastante comigo. Mas ele só dava RT em coisa hentai. E assim, eu tinha... Eu tinha muita dó de eu deixar seguir ele. Se eu cheguei com o perfil antes de seguir, Clarice. Pode só silenciar. Então, mas aí eu fui procurar o que era. Mas se eu silenciar aí, tipo... Ele era legal. Mas eu deixei colocar a pastora aí. Eu tinha muita... Na época acho que não tinha nem silenciar no Twitter. Nossa. Essa história é tão velha que não tinha silenciar no Twitter. Caralho. E aí um dia eu tava assim... No shopping com o André. A gente tava sentado esperando a hora do cinema. Eu tava olhando a minha timeline, assim. Aí aparece com um rentaizão, assim. Um marmina se pegando. E aí o André... Opa! Eu não sei se ele falou... Mas depois que ele viu a cena, ele ficou meio tipo... Eita! Mandou um rapaz! Eu não sei se eu choro pra ele. Olha aí, pô! Esse cara aqui, ele é super gente boa. Ele é super legal e tal. Só que ele compartilha essas coisas, assim. Enfim, ele era muito maneiro mesmo. Opa! O André! O Andrézinho é muito coitado. É muito puro. Chega a madrugada de... Final de semana, assim. Chega a madrugada. É só o Conraine curtindo foto de bunda. Aí é, opa! De mulher semi-nua. É, sempre engraçado, Bob. Um dia eu tava vendo com o Yoshi os likes do Conraine e nunca apareceu. É, nunca apareceu. Nunca apareceu pra mim nada disso, é. Pra mim também não aparece não. Mas terminando o que eu tava falando... Ai, desculpa. É, eu sem querer dei like no Hentai, onde era o Pateta numa pose ginecológica, assim. Noooi, eu tava vendo o Pateta! Sem querer! Yoshi! Conhecendo o Yoshi. É, mas foi sem querer. Você deu like, RT e depois compartilhou no grupo, sem querer. Ah, bicho. O Yoshi já viu o filme do Pateta, tipo, 15 vezes. 15 vezes? Nossa, ele chutou muito baixo pelo 15 vezes. 15 vezes eu vi num dia só, quando eu era criança. Olha, eu fui abrir aqui o Twitter pra ver tal de Jekyll Challenge. E o primeiro que eu esbarrei foi... Vem comigo aqui, galera. Um alienígena, que é uma gosma. Verde, assim. Certo? Fazendo a pose sugestiva. Não sei se você sabe a pose do Jekyll Challenge. Mete pra pessoa com a bunda pra cima, assim. E tem um plug anal descendo, que é um OVNI. Descendo na bunda do E.T. Ai, amor! É o alien do Ben 10. Amor! É o alien do Ben 10. É o E.T. gosminho do Ben 10. É isso mesmo. Pera, é a E.T mesmo? É? Meu Deus. Ó, eu mando... Pra quem quiser saber, eu mandei lá no meu Discord, o Hentai do Pateta. Lá no canal NotC4Work. Nossa, eu não vou ver nem que a minha vida dependesse... Ele é terceiro. Eu acho que não é. Agora, vendo com mais detalhes, eu não acho que é do Pateta, mas é no traço do Pateta. Sabe, assim. Nossa Senhora. Tá ficando pior, eu acho. É como se fosse da mesma raça do Pateta. É da mesma raça do Pateta. É a curse de mano é cachorro. Não tão pesado. É cachorro. Cachorro. É funny animal, a raça do Pateta. É a raça do Pateta. Cachorro? Eu vou almoçar o link pra vocês. Mas o André mandando um opa no meio do shopping, foi incrível. Mas ó, o Jack O'Channel... Olha, o grande clima. Opa, eu só lembro que ele olhou assim, tipo, ficou... Eita, ficou desconfortável. Mas o Jack O'Channel, ele não é... A galera, tipo, não é expondo genitário, nem nada não. É tipo, é uma pose mega sugestiva, mas não aparece genitário, nem nada não. Mas parece ser uma bunda, às vezes. Tem bundas. Tem bunda. É porque é uma das animações da boneca nova do FFG. Bunda é músculo. Que ela se agacha com as pernas abertas e a bunda pra cima. Nossa senhora. É, gente, dúvida rápida. Alguém sabe como eu instalo um DLL? Depende. Ih, é mó rolê, hein, instalar um DLL. Ai. Mas por que, bebê? Porque ele sumiu algum DLL pra abrir o Premiere e eu não tô conseguindo abrir. Mesmo tendo baixado ele. É mais negócio é desinstalar e instalar novo. Mas tu colocou... Tu colocou ele... Tu colocou ele na tua pasta... Na pasta que tu tem que colocar? Mas é isso que eu não sei. Eu não sei instalar o DLL. Então, é que você não instala. Você só baixa e coloca na pasta onde ele tá faltando. Nossa senhora. Hum, mas como eu sei a pasta? Então, aí... Qual que é o nome do DLL? Eu te ajudo. Você pode achar esse erro do Photoshop. Esse tipo, você joga no Google Photoshop, erro, missim, coisa. Ah, achei. Depende com esse problema. Obrigado, Pelux. Ah, Pelux, brabo demais. É, mas assim, eu não sei fazer, né? Só... Ah, mas você porra... Deu a solução. Deu o caminho, deu o caminho pra solução. É, o Pelux é o nosso lawful good mesmo, né, pô? Puta, ai, 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 caralho, churrasco do inferno. Tem que fazer aquele chart do o que é que faz quando encontra criança na rua da gente aqui, sabe? Ó, mas é que com criança... Ih, sabe o que é que eu percebo? A pessoa, quanto mais jovem ela é, mais ela é anti-criança. Isso é verdade, isso é verdade, hein? É porque tem menos paciência, né? Não, mas tipo, o Pelux e o Luca, eles dizem, ai, eu odeio criança, ai, criança... É que até agora, eles conviveram a maior parte da vida com criança, entendeu? Ih, a caminha... Ih, pum... Não, meu Deus. É assim, eu já odiava tudo e todos na minha escola. A gente não me olha não, por favor. Não, eu não tô olhando, mas eu não minimizei. É, Rafa, Abiz e Bob, boas notícias. Nossa senhora! Uma hora atrás, mais ou menos, a bolsa da minha irmã estourou e ela foi pro hospital. Ai, meu Deus do céu, Yoshi. Mas foi o quê? Assalto? Como é que foi? Meu Deus do céu. Eu serei tio de uma criança chamada Leonardo. Isso é ruim, eu ficaria triste um pouquinho. O que é isso? Você já era tio, não é? Não, o moleque não tinha nascido ainda. Não, mas você não é tio de uma outra irmã sua? Não, é tipo... Ele é tio da irmã. Entendeu? Esse é o primeiro sobrinho que você tem? É, é o primeiro sobrinho que eu tenho. É porque a filha da minha madrasta tem criança que ela largava lá em casa e eu ficava cuidando dela e elas me chamavam de tio. Entendi. Tem até um comando lá no chat do Yoshi agora, a gente fica a maçã um tio. A gente fica a maçã um tio Yoshi. Eu vou chamar você de tio Yoshi agora. Tio Yoshi, tio Yoshi. Ô Pelux, eu cometi o erro de abrir o arquivo da DLL com bloco de notas, como que eu reverto isso? Só que fechar o bloco de notas. Não, mas ele tá com o ícone do bloco de notas. Você vai em propriedade, aí fala abrir com, vai com, clica com coisa e fala abrir com. Mas é que não tem aplicativo pra abrir. Mas nem precisa fazer isso, é só... Não, não é aplicativo, pô. É que eu joguei dentro da pasta que pediu aqui no vídeo, System32, e não funcionou. Cara, System32, fô. Mas aí, por que que tu abriu com... Geralmente, DLL é na System32, mas por que que tu abriu? Porque eu achei que era pra clicar duas vezes e eu não era. Aí é só tu fechar o... Não, gente, é o seguinte, eu falei assim, ah, vou clicar duas vezes no arquivo da DLL, ele vai instalar, não funcionou. Aí ele pediu pra aplicar algum programa, eu falei, ah, clica em bloco de notas aleatório. Aí eu cliquei, agora todos os DLLs são com ícone de bloco de notas. Ah, mas também não, isso não influencia em nada não, bebê. Ah, mas ainda não tá abrindo o Premiere, gente, socorro. Mas aí não é culpa disso não, esse é outro problema, né. Me fala qual que é o DLL, bicho, pra eu te ajudar. MSVCP110. Manda um print. MSVCP110? É. Vou colocar na pasta do Premiere, sei lá. Não, é, deve ter uma pasta dentro do Premiere que ele tem que estar, entendeu? Não, acho que não, porque eu coloquei aqui e não tá abrindo. Não tá abrindo nenhum programador, gente. Eu já reinstalei, já. Montem todas as pastas do Premiere até funcionar. Você reiniciou o PC? Vou reiniciar. Tá, tu vai instalar o... É, tu tem que colocar em reiniciar o PC, quando colocar no CIS32. Tá, vou reiniciar, já volto. Tá lá. Eu ia falar... Não que alguém se importe. Eu tava pensando, tipo... Não, amor, reinicia, mas fica aqui. Sabe, eu lembrei que... Que nem eu ontem, que a gente tava se despedindo, eu tava com tanto sono, que eu tava falando com você, já clicando em, tipo, desligar. Aí, quando eu ia clicar... É, não, eu tava pra clicar, eu pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí, eu percebi que se eu desligasse, simplesmente não ia continuar falando com você. Pois é, eu esqueço que a gente tá no computador, sabe? Pra mim, vocês estão na minha mente falando. Uou! É... Aí, eu pergunto, você tá vendo eu conhecer, Kai? Eu vi alguns episódios daquele I'm Standing on a Million Lives, muito ruim. Nossa, gente, é muito ruim. É muito bosta. Aí, olha que a gente tentou avisar. Por que a gente tentou, né, Rafa? Não, mas ele não é bosta de... Ofensivo, criminoso, escravagista. É, de criminoso e ofensivo escravagista, não. Ele é bota de ruim, né? Tipo, é feio pra um caralho, o protagonista é um bostão. Ah, mas aí, CK e cocô, né? Sempre assim. Não, tem CKs muito bonitos, sabe? Não, não. Propagonista bosta, que eu queria dizer. Ah, não, tem CKs com bons protagonistas. Clarice, é tipo um triângulo, sabe? Onde tem, tipo, bom protagonista, bonito e criminoso. Entendi, entendi. E aí, ele é obrigado a pegar dois. É, então, pois é. Geralmente, pelo menos, os protagonistas são bosta, mas assim... Ó, mas olha só. É porque, ó, tem um melhor CK de todos, que a Clarice não vê, pro Jardim falar pra ela. Eu sei, eu sei. Eu vou ver, Rafa. Um dia eu vou ver, eu juro pra você. E Clarice, o Rafa não assistiu as de textos que a gente tenta... Pois é, pois é. Não assistiu o anime do Hakugo também, aí, agora. Não, funciona, não, não. Pera, do Hakugo, você não trouxe esse anime? Tá, bicho, a gente tava... Olha aí, ué, fala pra todo mundo que esse anime. Esse programa aqui, eu vou te mandar o link aqui no Telegram. Ele não remissou, percebeu, bicho? Remissou, ele não funcionou. Que rápido! Empurraram. É SSD, né? Ah, tu é. SSD é top. Inclusive, eu vou comprar um outro SSD mês que vem, no precinho, porque um amigo meu comprou pra um cliente dele, o cliente não quis, ele vai vender mais barato. Porra, que ótimo, rolando. Foi que não teve um negócio aí, sei lá, acho que parece que ele comprou pro cliente pra resolver o problema e conseguiu resolver o problema sem o SSD. E aí, pra ele não perder o dinheiro, ele vai vender baratinho. O Hakugo falou, preciso de um novo anime de romance, assiste Nagatoro. Kaguya-sama, love is war, e depois assiste um progitado da gente sobre Kaguya-sama. Love is war. Love is war, bem bom. Mas love is war é romance? É, porra. É romance com média, tipo, top dos tops, né? Eu cometi erro, tá? Eu cometi erro também. Nare-dare-ru. Você conseguir ganhar um nozaki com romance? Oi? Você conseguir ganhar um nozaki com romance? Não, acho que não, né? É menos do que... Não, é... É, bem menos, bem menos. Aê, ganhemos. Boa, rapa. Obrigado, gente. Vapo! Vendedora. Tropinha, tropinha, exclamação Vapo aí, por favor. O chat cagou, porra. Ah, não, é, vamo! Aquele que tem o cara que é grandão e a menina que é quietinha. Qual o nome desse? Muito bom também. É muito bom, ó. A menina quietinha, safada e o cara gigante, inocente. É. O que é isso? É, nossa, esse anime é tão divertido. Romance unilateral ainda é um romance? Acho que não. Assim, 90% dos romances japonês é tudo romance unilateral. É porque... Não. Não é unilateral, sai devagar. Tipo, Kimi Nittodoki, que demora 342 capítulos. 37 meninas afim de um cara e o cara tipo, ó, meu Deus. Meu Deus, como eu sofri assistindo Kimi Nittodoki. Como eu sofri. Kimi Nittodoki é o anime perfeito pra você mostrar o quanto é devagar as coisas, né? Meu, não, mas assim, eu acho que ele até exagera, sabe? Não, Kimi Nittodoki é outro patamar mesmo. É outro patamar, eu acho que ele é exagerado. Não, mas sabe o que é outro patamar? Aquele... É... Que tem a menina que tem o cadeado no pescoço, Yoshi. Do colado cadeado. Nisekoi. Nisekoi. Tá. Quero ver qual que é. Pariu, filha de uma puta. Vai tomar... Pra você ter noção, Nisekoi. Eu fiquei tão puto com Nisekoi. Tipo assim, Shoujo era o meu engenheiro favorito de anime. Eu assistia muito Shoujo. Depois de Nisekoi eu não aguentei mais, eu falei, chega. Pra mim, eu acho que foi o Kimi Nittodoki que fez isso. Eu gosto mais de uma roxa hoje. Eu fiz uma experiência muito parecida. E a gole. E mandou Lovely Complex, que é muito bom também. Já é mais das antigas. Um clássico, eu diria. Rafa, você queria essa garota mágica? Nossa, com certeza. Puta que pariu. Agora. Tem um que não é tão romance, mas tem romance, que é o da vilã, que é um harém bissexual. Eu gosto muito desse. Um harém reverso, né? É, um harém reverso e bissexual. Para as pessoas preocupadas aí, o abismo resolveu o problema, tá? Salve lá. Mas por que ele não tá aqui? Eu tô aqui. Ah, amor, avisa pra gente. Tem Rorimia, o pessoal fala bem de Rorimia. Diz que é um anime romance onde as pessoas conversam que nem seres humanos. Nem existe isso. O problema de Lovely Complex é que não existe em qualidade boa. É, já é meio... É muita técnica difícil de encontrar, né? Eu lembro que Lovely Complex tem um... A reta final dele é bem chata, mas antes disso eu lembro de achar muito bom. O Iner perguntou como resolveu, bebê. Eu falei pra ele instalar o Visual C++ 2012 e resolveu. Se você escrever vilã nesse anime, você acha, sobrinho? Caraca, eu já tô falando com o sobrinho. É que tipo, o Kaguya-sama, ele pega esse... justamente esse trope do romance lento, do protagonista, né? É que tipo, o Kaguya-sama, ele pega esse... justamente esse trope do romance lento, do protagonista. Dos protagonistas que se gostam, mas não... não... não se declaram. E ele extrapola isso de uma maneira tão absurda, tão ridícula, tão engraçada. Que assim, é... é impossível não gostar, sabe? E... é bem engraçado mesmo. Eu vi só os dois episódios, infelizmente, mas o que eu vi, eu gostei. E o Tapa Sair, a terceira temporada. Tapa Sair, Rafa, é muito gostoso de ver. Ah, que o Luke ia gostar, porque eu acho que... É, uma parte legal dele é que ele fica... ele é essa... Brincadeira com gênero, né? É, tudo bem. Ele talvez perdesse isso, mas ainda é muito engraçado. Mas provavelmente, se ele fosse assistir outro, que não fosse esse, que justamente brinca com isso, ele não gostaria, porque é muito lento, é muito saturado pra gente. Ah, mas tem isso. Eu não sou o maior fã de romance, no geral, em nada. Filme, série... se não é gay, pra mim não me interessa. O Rafa, eu também não sou, nem gay assim, nada de romance eu gosto, mas o Kago é muito bom. Mas o... É Kago é muito bom. Eu gosto de romance gay, tem gay. E se você assistiu o Given? Se você assistiu o Given? Tem Given, tem Banana Fish. Ô, Letra d'água, esse daí é... Given é simplesmente... Sabotagem. Uma obra de arte assim. Ah, Given é muito massa, Rafa, você não assistiu o Given, né? Rafa, assiste anime bom. É simplesmente o... Acho que é o melhor romance gay que eu já vi assim. Olha, eu acho que é também. O que o Rafa assiste é o... Given é o que tem vindo numa banda, o Rafa. Ah, eu vi o primeiro episódio, não gostei, não vi mais. Veja, é muito bom. Ó, dá uma outra chance, é. Uhum. É muito bom. Ah, mas eu acho que o Rafa já assistiu, né? Eu já, eu gostei bastante. Banana Fish, cheguei. Banana Fish, cheguei. Eu tava esses dias... É, um de policial, que tem dois caras que tem muito tesão no outro. Eu nunca vi, mas eu sei que... Eu queria muito assistir, inclusive. É, muito bom, Given. É... Inclusive, a gente tava procurando animes pequenos pra fazer Rukushita. E aí eu, porra, pensei Given no dia, assim. E aí eu fui ver aquela cena de Given, Clarice. A cena de Given, assim. Uhum. E aí eu vi e eu chorei vendo no YouTube. Eu chorei, tá? Eu me arrepiei e eventualmente chorei vendo a cena. Todo mundo fala muito bem de Banana Fish. Eu deveria assistir. Muito bom. E animações ocidentais? Estão assistindo alguma? Eu queria ver a do He-Man. Por que você não assiste o Monster Hunter, que saiu novo? Puta, é verdade. Eu queria, tipo, falar no Folha da Caixa. Pelux já assistiu e já falou... Pelux já... Foguetou no metro azul. É muito ruim, Pelux? Ei! Hum... Cai. É... Não, não é muito ruim, não. Mas, tipo, não é bom também. Uhum. É melhor que eu... A música, gente. Eu também queria saber. Ou essa aqui em casa, tipo... É a mulher cantando em frente de casa, o Bob. Ah, porra, mas... É, não é não, não é não. É minha irmã ouvindo música na sala, na real. O que que ela tá ouvindo? Deixa eu fechar a porta aqui. Ah, mas ela pode ouvir música, você não pode ficar no computador? Que porra é essa? Meus pais não estão em casa. Ahn... Cai feio aqui agora. Caraca, o Bob já tentou mandar uns irmãos contra o outro. Não, se meus pais estivessem em casa essa hora, tipo... Zero barulho aqui já. Ó, teve raid, Rafa. Não. Ah, no RPG Moralizador. Obrigado, RPG Moralizador. Parece o Nautilus. Ai! Que aí? O... Assim, de longe. É verdade, né? Que pequenininho, né? Mas eu acho que é uma bola... Ufa, que pariu! Desculpa. Putz, tô com medo de ver cinemação, Monster Hunter também. Fica foda de videogames. Ó, vê o filme, então. O filme de Monster Hunter. Ah, muito bom. E o filme de Monster Hunter... Para com isso, pelo amor de Deus, gente. Para! E esse que saiu agora, Rafa, é um filme, não é uma série. Então você vê rapidinho. E a curta, assim. Tipo, cinquenta e cinco minutos. Ah, é? Uma hora, velho. Mas, gente, o filme de Monster Hunter é muito ruim. Putz que me pariu. Socorro. Socorro! Que ódio! O André gostou do filme só para me contrariar, sabe? Ele não gostou, então. Mas é que você tem que ter jogado o jogo para... As missões dela, para entender a história do filme. Que jogo, tipo? Tô falando! O pior é que... As crescentas mesmo, né? É, pior que é sério. Que jogo, tipo. Do filme live action. Putz que pariu, não. Socorro! Meu Deus do céu. Gente... O ruim mesmo é o segundo filme de Hunter x Hunter. É, isso aí é ruim mesmo. Acho que isso é até mais triste que o... É. Que o Monster Hunter, hein? Nossa, Hunter x Hunter, Monster x Hunter, socorro. É... Hunter x Hunter, Monster x Hunter, Monster x Monster. Monster ? Monster xMx Hunter. Monster xMx Hunter. Monster xMx Hunter. Margarita? Caramba, a gente falou uns quatro. É o nome do negócio, cara! Que merda! Qual o próximo filme de jogos para queimar nossa retina, que vai sair? EH CHAUT Spicy. É que Sonic 2 vai ser bom, provavelmente É, mas é o próximo filme de jogo, né? O Uncharted vai ser bom também, gente Eu tô com o Tom Holland É gostoso Falando em Uncharted, eu não terminei de jogar, hein? Mas eu ia falar Você apagou o save, lembra? Não apaguei não, bebê Qual que você tava jogando? O 4 É um bom jogo, né? É porque lembra que o seu Playstation 1 apagou tudo lá É, mas ele não apagou o save, meu amor É porque o save é na nuvem, então Ele só apagou o jogo, só precisa instalar o jogo de novo E isso, o Tom Holland mandou um novo bem E é gostoso, o menos É, o menos tá falando isso só pra me irritar, deve ser É porque ele não gosta do Miran Porque ele gosta do Tom do Maguire, provavelmente Ó, quer saber? Quem não gosta da trilogia nova Já tá incluindo até o terceiro, já Não é gente bem Pronto, já diga aqui É velho amargurado A única pessoa que não gosta da nova trilogia do Homem-Aranha E eu digo que a gente de bem ainda É o Load Comics Qualquer outro aí, tá errado É assim, mas o Load tá errado também Não gosta É assim, o Load é bem hater, na real É, mas é porque Ele gosta daqueles três primeiros filmes bosta do Homem-Aranha lá Ah, o Load tem tudo três É que na real, o lance dele é que ele diz que esse Homem-Aranha não é a essência do Homem-Aranha dos quadrinhos E se o Homem-Aranha dos quadrinhos Ai, quadrinhos Ai, quadrinhos Ai, eu gosto tanto de quadrinhos Pode ser? Eu tô deixando Deixa eu zoar pra eu dar também Jogar e criar ódio É Não, não deixe Ai, quadrinhos Não, não, anota o My Watch Nos quadrinhos Nos quadrinhos É a primeira que ninguém lê hoje em dia, pelo amor de Deus Palavras, sabe? Ah, para Mas o Rodrigo, pior que eu não reagi, assim, nada Mas a gente conversou um pouco na live do Yoshi lá Isso aqui, tipo, a gente tava jogando outras paradas, assim Mas, ó, é... Eu ia falar brincando, mas eu tô tentando pensar aqui Você já virou algum filme ruim do Tom Ronald? Eu acho que não E eu acho que não Todos os filmes que eu vintei são bons Qual? Aquele dos pensamentos? É, nos inícios lançou esse, na real É que eu nunca vi um filme com o Tom Ronald Você viu o Vingadores, amor Quantos filmes deles tem? Um 5 ou 6? Ó, eu vi... Não, ele tem muito filme Não, eu sei comparação Ó, o primeiro filme dele foi o Mundo dos Pequeninos Que eu nunca vi Ah, mas ele tinha 5 anos de idade, é Ah, não, eu acho que ele... Não, o Mundo dos Pequeninos é animação, ele dublou É, é da Dible, né? É da Dible É da Dible, né? É da Dible É da Dible, né? E aí ele fez o Impossível O bom filme, o Impossível É o Impossível primeiro, que eu conheço dele E aí tem um outro que é com o Tom Durinho, que é o L-O-C-K-E Ó, ó o Sushi Ah, que bonitinho o Sushi Cara, aqui não funciona o emote Caralho, que gracinha É, eu tenho que te ouvir Eu quero usar também Oh, o Diabo de Cada Dia é muito bom Nossa, você viu muito bom, não é? Muito bom, tá? Ah, é esse com ela, é esse mesmo É um filme que é num lugar que não tem mulheres, só ela, que ela aparece e... Tipo, os pensamentos dos homens ficam expostos assim, eles pensam numa cobra, aparece uma cobra, um negócio assim Ai, meu Deus, ai Nossa, o cara foi catapultado, foi obliterado aqui na minha frente Eu vi o trailer desse filme com o Pelux, assim, que parecia muito ruim, mas deu vontade de ver Deve ser que nem aquele filme antigão, que é meio clássico assim, que é do pessoal que entra no Submarino E o Submarino tem uma esfera lá dentro E aí a esfera, ela acaba, tipo... Tem ideia do que você tá falando, tá bom Enfim, é porque tem esse filme que tem essa esfera que a pessoa, ela, tipo, pega o pensamento da galera e meio que transforma em realidade Principalmente os medos, porque é o pensamento que a galera mais tem Ai, caralho, morri! Isso, é uma nave, né, essa esfera, enfim É uma nave, não é um Submarino Não, é um Submarino que eles tão Mas a esfera não é a esfera, é uma nave Não, é um Submarino que eles tão Quem fez esses emotes com os novos? Ai, eu esqueci o nome da artista, tem que perguntar pra onde é Não, pensa no diabo que ele aparece Assim, eu fiquei muito perdido também Eu também, Leandro Eu fiquei muito perdido É Venturizer o nome do filme É porque se eu não termino de falar, é pior ainda, entendeu? Ah, Solaris! Não é Solaris? Espera Solaris eu estudei no curso de roteiro, hein Mas o que que tem esse filme? Vamos lá, vamos lá, vamos lá O paralelo que eu ia fazer é o seguinte Existe esse filme onde o pessoal entra numa nave E a nave materializa Faz 30 minutos que eu não perdi Eu não quero mais saber desse filme A nave materializa os pensamentos da galera E principalmente os medos da galera É Solaris Certo? Eu não sei se é Solaris o nome Mas é isso, ok? E principalmente o medo E aí o Pelux estava falando de que é uma mulher que chega na terra E o homem pensa no negócio, materializa E aí eu quis fazer o paralelo de que Ah, pode até ser uma referência esse filme Porque a mulher pode estar se representando o medo E por conta do medo o pessoal tá tendo o desejo materializado Como foi a esfera no filme Essa mulher é a esfera nesse Entendeu? Era esse o paralelo que eu tava querendo fazer E era só isso Só isso Só que vocês me interromperam na metade Eu gostei, parece maneiro Não sei o filme da Daisy Ai ai ai, azul, 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 azul É, tem uma azul que vou pegar daqui e nem vi Você tem cara que gosta de Prometeus É E sim, é o Enigma do Outro Mundo, galera É esse mesmo O Enigma do Outro Mundo? Enigma do Horizonte É aquele que tem o David Bowie com a Azul Quer dizer, não, não é Enigma do Horizonte não Enigma do Horizonte não Gente, gente, esquerda, esquerda, esquerda Ah não, deixa, deixa, deixa. É, tem um filme do David Bowie pausudo. Como é o nome? É labirinto. Nossa, tô confundindo com outra parada. Ah, mas não tem nada a ver labirinto. É, não, não tem nada a ver. Puta vida. Com o xerife que era. É o David Bowie pausudo. Nossa, é David. É porque é David. Ground Control to Major Eleven, né. Um bagulho. Vai, vai, segura. Segura pra você perder, segura pra lá perder. Vamos que papo. Não, não, não. Não, foda-se você azul, foda-se você. Foda-se você azul, Clarice. Eu sou cancelado se eu gostar do David Bowie ou não. Ué, como assim? Como assim do David Bowie? O David Bowie fez de errado. Ele morreu já, gente. Mas ele não era um escroto? Era? Eu tô doido. Morreu. Você tá doido? Não, 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 porra. Ele teve polêmica de... De... Você não tá procurando um motivo pra cancelar ele agora? É. Não, não. Não, não. Eu lembro, assim, até onde a minha memória vai sobre ele, ele era muito legal, assim. Eu não sei quando eu morrer, as pessoas vão ser assim comigo, tipo... Ele é mó escroto, né? Tipo, não. Eu não vou deixar, mas... Ele lutou muito pro direito das pessoas trans. Pô, inclusive, gente... A final, hein? A final, hein? A final, a final, o quê? Tem que ser agora, porque... David Bowie... É porque, ó... Teve essa... Teve essa constatação dele pra Playboy aqui, ó. Estranhas do rock são parafascistas. Adolf Hitler foi um dos rockstars. E tá errado? O que que ele falou? Estranhas do rock são parafascistas. Os terrores do rock? Estranhas. Ah. Mas aí tá errado, Bob. Mas aí eu não sei em que sentido ele tá falando. É, então. Gente, fizeram gol, hein? Vamos prestar atenção aí. Tá bom, Rafa. Calma. Calma, pelo amor de Deus. Calma. Torcedores, jogadores, calma. Até ficar em silêncio, chato. É, essas coisas... Não, eu não sei. Não, eu queria continuar conversando, ué. Não, não, não. Mas tem um silênciozão do nada. É que você é tipo uma mãe, Clarice. Se você fala, a gente cala, entendeu? Pesquisando aqui, aparentemente... Aparentemente, Bowie se desculpou dessas frases dele em 1993. Opa, caralho. Ele já foi cancelado e deixou de ser cancelado já, né? Pois é, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. O David Bowie votou vitória. Dória. Nossa. Falando mal do David Bowie na frente da minha salada. Faz soco, filho da puta. Ai. Faz soco. Passinha, ajudou, 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 ajudou. Cuidado que o cara vai vir. O cara vai jogar, o cara vai jogar a bola ali no meio. Não, tem outra ali, tem outra ali. Vai, 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 vai. A gente tem um segundo só pra segurar. Bora, bora, bora. Pronto. Eu fiz outro gol. Tava caindo. Porque, assim, o Black Star é um dos meus álbuns favoritos, assim, ponto. O Black Star, assim. É tipo, uma das melhores obras audiofônicas que eu já ouvi. E saber que o cara escreveu aquilo morrendo de câncer. Pois é. É absurdo. Lázaro, ele interpretando a morte e abraçando ele na cama. Ele escrever e interpretar aquilo enquanto morria de câncer. É absurdo. Tem aquela foto que um cara postou no Reddit do pai dele com o Bowie numa foto. E aí os comentários da tudo. Você sabe que seu pai e eles transaram, né? Pois é, porra. Assim, eu transaria com o David Bowie. Com 70 anos eu transaria com o David Bowie. Com 70 anos eu transaria com o David Bowie. Ah, Rafa, vamos ver isso aí. Joga na, joga, joga a ideia aí. Aí ele mutou. Olha, gente, esse é o Bowie. Ele é muito coitado. Eu quero ver, eu quero ver, peraí, 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 peraí. Vixe ali, vixe ali, peraí, peraí, peraí. Vixe ali, peraí, 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 peraí. Ele quer vir fugir. É. Peraí, peraí, peraí. Ah, meu Deus. É um coitado. Ele é um coitado. Ah, coitado. Esse é o gato bravo? Ele não é bravo. Ah, ele é um coitado. Eu achava que ele era bravo até eu começar, tipo, brincar com ele e ver que ele não é bravo, sabe? Ah, meu Deus. Ele é muito bebê. Ele é muito bebê. Ele é muito bebê escudo. O Buu. Clarice, o Buu tem uns 12 anos já, pelo menos. Oh, meu Deus. É um bebê ainda. É um bebê ainda. Ele é velhinho, a coisa que ele não tem pelo branco, não tem nada ainda. Aham. A parte da Nina, Carlinha, a Nina tá bem caquética já, coitada. Nossa, Clarice, a Nina, ela tá meio... A gente tá suspeitando que ela tá tão velha que ela tá pirando das ideias. Ela tá meio gagazinha. Oh, neném. Hoje eu tava na sala e onde o Rafa tá sentado, exatamente nesse lugar. E aí, ele dá a vista pra porta. Cadinho, Yashi, deixa o Buu. É, Yashi é buzando do Buu. Não, não tá buzando, não. Ai, é tão bonitinho. Ele mia muito, ele não gosta que peguei. Ele não gosta, ele reclama. Ah, então. Eu tava sentado nesse lugar e o Rafa tava sentado aí agora. E aí, ele é de vista pra fora, assim. E a Nina, ela tá ficando muito lá em cima no quarto do Yashi. Aham. Ela tava descendo as escadas, escutei ela descendo a escada, que ela desce, tipo, coloca as quatro patinhas e vai descendo degrau pro degrau. De quatro patinhas, assim. Ai, escutei. Ela chegou, assim, andando devagarzinho igual ela anda. Parou na porta da cozinha. Parou, ficou parada. Passou, tipo, um minuto que ela ficou parada. Eu olhando, assim, pra ver o que ela ia fazer. Ai, ela começou a chorar. E aí, sem motivo, sabe, tadinha. Ela tá gagazinha. Eita, meu Deus. Coitadinho. Então, o que eu tava falando, o Boyu tem uns 12 anos, né? Quando ele chegou aqui, Clarice, ele era muito recém-nascido. Tem foto dele, né? É, eu não lembro se tem foto dele super recém-nascido. Aquela do... Ah, tá. Não, aquela ali. Ele já era adulto, já. Ele chegou, ele era recém-nascido num ponto, Clarice. Que eu tinha que pegar algodãozinho quente e molhado e ficar passando no pirulito dele e no cozinho dele pra ele conseguir fazer cocô e xixi. Ele não conseguia ainda. Ai, era um coitado. No pirulito. No pirulito. No pirulito dele. Ah, né do gajão. Hoje, a Nina tava aqui dormindo quando eu acordei. E aí, eu coloquei pra... Fui embora, fui descer. É assim que fez o primeiro som do degrau ali de ferro. A Nina veio correndo, assim. Oh, neném. Fiquei muito derretidinha, assim. A Nina, ela tá muito apaixonada no Yoshi. É, ela tá apegada. É. Tá aqui, deitada no gabinete. Se lavando. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Bora, 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 bora. Eu acho muito bonitinho quando ela vai se esticar. Que ela... Obrigado, gajão. De nova mão. Bem esticadinha, assim. Fica super alta. É. Mas não é você que acorda com os miados dela, Yoshi. Eu só vou casar com a Giovanna, que é pra conviver com os bichos todo dia. Ah, sim. Eu acordei com ela me mordendo, porque eu mexi o pé do jeito que ela não queria. Ah, é. A Nina, a Nina, ela envelheceu, ela pegou umas manias, assim. Uma das manias é, ela não gosta que você se mexa quando ela tá em cima de você. É, eu não gosto mais que ela dorma com a gente por causa disso. Porque do nada eu acordo com uma mordida de gato. É isso. Ô, meu Deus, mas ela pode morder. Não pode não. Ela tem razão. Ela tem razão. Eu também acho. É. Faldinho que eu tava no cu, eu, hein. Não, não. Não, não. A casa é dela, não. Oxi. Vocês tão aí de... De... Ai, olha o Sony. O Sony falou, eu resgatei um gatinho que devia ter uns três dias de vida, tá? Com cordão umbilical. Tive que fazer a mesma coisa. Fiquei com muito medo, não consegui cuidar direito, mas deu tudo certo. Ah, meu Deus. Ele tá com três meses e já quebrou um fone meu. Ah, é um coitado. Ela quebrou o microfone que eu tinha mó bom. Ela quebrou também quando ela era filha. Eu tinha uns três, quatro meses, eu fiquei muito triste. Ah, é. A gente tá de barriga pra cima, ela vem e sobe em cima da nossa barriga. Se a gente respira um pouco mais fundo, assim, ela já... Ela não faz assim, ela fica... Ela dá uma ameaçada. Ela só morde quando é no pé, assim. No pé ela fica puta. É, ela... Quando ela tá dormindo no nosso pé e a gente mexe o pé pra cima dela, ela fica... Assustada e morde. Ah, é. A Nina me mordeu em live ontem. Eu coloquei a câmera nela pra filmar ela e fui fazer carinho e encostei na pata dela. Um segundo, assim. Tem clipe disso e encostei na pata dela e ela me mordeu. Não sei se tem clipe, mas deve ter no Vod. Eu tenho clipe do Sig me mordendo. Eu tava fazendo carinho nele e ele me mordeu. Ah, mas isso é porque gato... Dependendo da mordida, pra eles também é carinho. Então às vezes você tá fazendo carinho nele, eles te dão uma mordidinha mesmo. Mas não é de maldade, é de carinho. O da Nina foi de maldade. E de amor. Eu mordei, eu consegui então, pra ver se ele gosta. Véio, a Momo, a cachorra, né, ela... Quando eu acordo, ela fica doida pra subir na cama. Doida, doida, doida. Ela quer subir na cama, ela quer estar comigo, ela quer carinho. Ela sempre tá pedindo na cama pra ficar comigo, pra não estar carinho. Aí a gente botou uma escadinha na cama, pra ela subir uma escadinha de madeira. Comprou. Só que ela não sabe subir a escada. Oh, coitada! Se sobe a escada do prédio, ela sobe. Mas a escada pra cama, ela não sabe subir. Ela fica pedindo pra pegar ela e botar na cama. Não, porque é uma coitada. Não, a gente já tentou ensinar e ela, tipo, não vai. Ela simplesmente não vai. Ela quer cola, ela gosta do colo e não subir. Ela é boa. É. Porque é até bom pro cachorro, tipo, não pular da cama. Porque eles ferram a coluninha deles com os anos, né. É Charme Bob. Ah, é. Ela é uma fofa. Rapaz do céu. Aí, me salvou. Eu gosto muito que a Momo me ama muito. Olha o seu robô, desgraçado. Você queria me derrubar, né, seu otário. Ah! Morreu. Nossa, caiu em grito feio. Meu Deus. Meu robô, desgraçado. Você queria me derrubar. Meu Deus, o hipopótamo me matou, gente. Nossa. Quem é? Quem é? Você lembra o nome? Eu não sei o nome. É Cristobal Cado o nome dele? Não sei, gente. O que me derrubou era um P-Body. É o Cristobal, eu acho. É o Cristobal. É o Cristobal. Sei lá o porra do nome dele. Safado. Ele não vai dar mais tempo, porra. Tudo bem. Ele tentou. Ele tentou me agarrar aqui, inclusive. Que safado, nossa. Quem tentou me agarrar agora foi um pato. Mas sobrevivi. Boa noite, Sansigolo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô Bruno, hein. Boa noite, Sansigolo. Ele falou, minha gatinha aqui que fica agora dormindo em cima da geladeira. Depois que ela fica louca de brincar e mordendo. O Cuyo, ele sempre teve uma mania, que é... Ele gosta de brincar quando ele tá na escada. Quando ele tá na escada acima de você, no integral que é acima de onde você tá, ele gosta de ficar brincando, mordendo, tendo no pegado. Sim. E ele sempre teve, até agora, mas velho, ele continua com a mesma maniazinha bonitinha dele. É tão bonitinha. O Cuyo, eu peguei e pus ele aqui, gente. Parecia que eu tava maltratando o gato, mas não tava fazendo nada. Eu tava só fazendo carinho na barriguinha dele. Não, a gente sabe. O Cuyo, ele é dramático. É que o Cuyo parece que você tá maltratando ele. Ele tá só recebendo carinho. Olha, o emote do Tengu rindo. Olha, ele tá chorindo. Pera, ele tá rindo ou chorando? Ele tá chorindo. Ele tá chorindo. Ele tá rindo. Ai, 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 Jesus. Meu Deus, quase que eu morri. Ele tá rindo. Eu também, quase morri. Quem é esse cara ruim pra caralho que já morreu? A porra, eu achei. É aquele emoji do Zap, sabe? Ai, fudeu. Caralho, eu morri, inclusive. Sem outra vez, eu já... Famosas últimas palavras. Morreu. Ai, ai, ai. Vamos acabar com isso aí. Os emotes animados, eles são pro segundo tier, né? Tier 2, sei lá. Não, eu tô usando de boa aqui. Não. Não. Mas agora que você deu essa ideia, né, gente? Os emotes animados são só pro tier 2. Dito isso, daqui a dois dias eu renovo meu sub pro tier 2. Olha, amor, obrigado. Obrigado, tier 2, ajuda muito, viu? Tô fazendo isso pela jogabilidade. Porque, tipo, ele é quase que... Ele ainda é menor, pra você ver. Mas ele é quase que equivalente a como era o Prime antes. É que eu vou ser tier 3 só se você casar comigo. Mas eu já vou casar com você, amorzinho. Eu vou renovar pro tier 3. Amor, não. E quem é o jogabilidade que tá aí no chat, inclusive? É o André. Ah. Ele deve tá trabalhando nos emotes agora, porque é ele quem tá animando, entendeu? Ele tá animando e tá testando. Ah, ele que tá animando, que legal. Ah, ele tá botando no chat porque ele tá testando. Assim, parece que o Tengu tá pagando um babão agora, que eu tô pensando aqui. É, parece. Parece. Amor. Nossa. Boa noite, 100 segundos. Se tirar essa mão da frente da boca aí, acho que dá uma olhada. Ai, amor. Pelo amor de Deus. Ai, agora eu só penso. Não, não parece. Não, não parece. Amor. Amor, nem tudo é sexo. Mamã de chorando. Mamã de chorando. Quem nunca, na verdade? Não, não parece, gente. Amor, por favor. Eu vou tirar o cabo do seu microfone. Não. Para. Tengu, espero que você me perdoe, Tabu. Eu fui muito... Tadinho do Tengu. Eu pensei porque eu fui além. Mas é porque... Talvez seja porque a mão esteja parada. Entendeu? É. Amor. Se a mão mexer, você é pior. Ela mexe um pouquinho. É? E se a cara ficar parada e a mão só? Ela mexe um pouquinho, é verdade. Ai, não faz sentido. Do quanto você ri, você fica mexendo só a mão? Ai, foi uma piada. Eu achei que você não viu. Foi uma piada visual. Você não viu o vídeo. Precisava do... Precisava do feedback aqui. Porra, aí é difícil, né? Tá comendo um franguinho, gente. É assim que vocês chamam? Escovando os dentes. É. Eu escovo direto os meus dentes. Vai, amor. Ué? Ué. E gênio bucal, gente. É. Ai, ai. Meu dentista fica sempre preso. Inclusive, ontem... Ai, deu de novo esse papo. A gente normalmente sempre repete as histórias, né? É ciclo, é ciclo. Nossa senhora. Eu nem entendi. Eu nem entendi. Ontem rolou uma enquete lá no Reddit. Quantas vezes você escova os dentes por dia? E assim, 80% era um. Eu achei que 80% é zero. A maioria é estadunidense que não toma nem banho. Quem fala é escova o dentes, porra. Eu vou falar pra vocês que durante a pandemia, muitos dias eu escovei os dentes uma vez só. Caralho. Eu vou falar pra vocês que eu escovei os dentes. Amor, pelo amor de Deus. Mas qual que é? Era o último? Era antes de dormir? Obrigado, Mari Clary. Obrigado pelo seu sub. A vez que eu escovava, se era antes de dormir? É, geralmente é antes de dormir. Eu não gosto de dormir com a boca suja, não. Não, gente. Eu não escovei os dentes na pandemia e comecei a namorar, hein? Eu acho que tanto faz, hein, Pelux. Acho que ficou igual pra igual. Tem dia que eu acordava, sentia o bapho, escovava os dentes, aí simplesmente eu não lembrava de escovar os dentes mais durante o dia. Depois de perder os dentes de leite, é só leite no dente. Ai, caralho. Alguém engane, quem falou isso? Quem falou isso? Quem falou isso, companheiro? Obrigado, Gyoza. Bota a R. Bota a R. Eu não consigo passar daqui, gente, porque... Eu não entendi. Eu não entendi. Não, Luca, você entendeu sim, Luca. Eu não entendi. Não, você entendeu. Ele é inocente, gente. Vamos. Ai, que incrível. Você tá falando aqui de esperma? Sim, a bis, coitada. A bis nunca pegaram no seu pau, deram uma mexidinha e falaram, ó, o carro do leite? Tchau, boa noite. Não dá pra passar. Vocês viram que eu tô bugado aqui, eu não consigo pegar o... A gente perdeu já, inclusive. Mas eu queria dizer que desde que eu comprei meu raspador de língua, eu... Eita. A gente perdeu já, inclusive. Mas eu queria dizer que desde que eu comprei meu raspador de língua, eu... Eita. Pior que eu só fui saber dessa brincadeira de pegar no pau do amigo e falar, ó, o carro do leite na faculdade. Meu Deus. Não, eu fazia direto. Eu ficava, ó, carro do leite. Não, eu tava jogando médium do pessoal, e aí o pessoal começou a pegar no pau um do outro e falar, ó, carro do leite. Caralho, cabelo. Eu tentei desviar do assunto, mas não consegui, né? Eu não fui bem sucedida. Eu vi, tá? Vários amigos vão fazer essa coisa. Eu vi também, amor. Eu achei que pode... William, apaga o Void. Não, nada disso. Mas o... Uma brincadeira que tinha na infância... Ah, eu achei. É, sei lá, essas brincadeiras que tem na infância. Não, tipo, não é peniana, não. É vaginal. Ufa. Não, mas é, assédio com mulher. Tipo, tinha outra que era tipo, olha o vento, sei lá, o vento não sei o quê. Aí, tipo, levantava a saia das meninas, sabe? Meu Deus, isso é literalmente assédio. Assim, o carro do leite, gente, vamos falar a verdade. É assédio também, você fica pegando o pau das outras pessoas assim do nada. Sim, né? Sim, é, sim. Igual aquele outro também que tinha de apertar o peito da pessoa e... Que? De girar. Que? É, de apertar o peito. Hum? Que? Ah, tetinha, tetinha. E eu não gosto dessa brincadeira porque eu sempre tive tetinha e fazia isso comigo, os meninos da escola. Quero que todos mamem a minha teta gostosa agora. Pois é, para o videogame, né? É só esse entretenimento mais audiovisual. Mas o que o Luca tá falando é importante. Ele tá falando da experiência de bullying dele, Clarice. Você quer silenciar a campanha contra o bullying que a gente tá falando aqui? Gente, eu vou fazer cocô, já volto. Inclusive, eu sonhei que eu sofria bullying. Eu fiquei muito triste. Eu acordei meio mal até. Ou, eu tive Inception hoje. Eu sonhei. Achei doido. É, gente, tipo assim, eu sonhei. Eu tava tendo um sonho e era um sonho muito louco. Começou assim, tipo, uns negócios... Meu sonho é um negócio escrito pelo Togast. Todo sonho meu é um negócio escrito pelo Togast. E aí, eu acordei, levantei... Ainda não. Liguei o computador pra trabalhar, assim. Tipo, eu levantei e liguei o computador pra trabalhar. E aí, eu senti que tinha alguma coisa errada. Eu fiz, caralho, tem alguma coisa errada aqui. E aí, eu estiquei pra pegar o celular e, tipo... Parece uma transição, assim, digna de... De... Perfect Blue, sabe? Que eu fui pegar o celular... Bem, sim, sim. E a minha mão era eu deitado na cama, esticando pra pegar o celular e olhar a hora. E, tipo... O eu antes era um sonho. Eu tava sonhando quando eu tava acordado. E, tipo, no que eu estiquei a mão, eu acordei, pô. Caralho, achei doido, achei. Eu vou até fingir que eu entendi o que você tá falando. Porra, é verdade. Quando é que você vai fazer um quadrinho sobre isso, Bob? Achei maneiro pra caralho. Velho, foi muito louco. Foi muito louco. É, sabe um negócio que rola? Caralho! Olha que horror que eu tô te falando. Pera aí. Na minha época da escola tinha um tostão que era uma joelhada na lateral da coxa do amigo. Porra! Caralho! Ah, tinha! Não tinha! Só que não era a joelhada. Era, tipo, você fechar um... tipo, um punho, assim, e aí você bate na lateral, assim, da coxa. Entendi! Ah, tinha o outro de nunes, né? Que você batia na coxa da pessoa. Ah, sim, não tinha o tostão, é verdade. Que tal a gente não ficar batendo um nos outros, assim? Lá em Morada Nova... Então, nunca pecado o corpo do outro sem autorização, assim, de consentimento. Lá em Morada Nova tinha uma brincadeira chamada coxinha. Que é você fazer um acordo social, que ó, nós quatro estamos brincando de coxinha. E sempre que alguém sentasse e não falasse coxinha, todas as outras podiam ir lá e dar um tapão na coxa dela. Ah, sim, sim, sim. Tinha isso, tinha isso. Nossa, se tem uma coisa que eu odiava, odeio e vou odiar pro resto da minha vida, é brincadeira que envolve você bater na outra pessoa. Assim, né? Puta que me pariu. Assim, tinha cuscuz aqui e eu gostava de jogar cuscuz. Vocês já jogaram cuscuz? Não faço nem ideia. Eu já joguei. Era o seguinte, fazia um montinho de areia, tipo assim, escolhia um lugar pra ser o salve, tipo assim, esse lugar aqui vai ser o salve. Esse poste aqui, encostando nele, você tá salvo, beleza. E aí a gente, tipo, se afastava uns 30 metros desse poste lá e fazia um montinho de areia. E nesse monte de areia tinha um palito. Cada pessoa, na sua vez, ia ter que tirar um pouco da areia desse monte. Uhum. E a pessoa que tirasse e derrubasse o palito, ela tinha que correr até o salve. Nessa corrida dela de 30 metros, sei lá, até o salve, quem tivesse no caminho podia bater nela do jeito que fosse. Ah, que bosta! Só um podia dar na cara. E de resto, tá valendo. E era essa a brincadeira. Eu lembro que tinha outra brincadeira que eu e o Abisa gente até cantou, que o pessoal ficava cantando, tipo... Ah, pica de jegue no cu do elefante. O elefante não tem cu. E aí quando chegavam no final da música, pica de jegue, ninguém tá em pé. E dava a dedada em todo mundo que tivesse em pé. Era horrível. A gente perdeu, né gente? Sim, por favor, saiam pra jogar. Não só no jogo. É, não, na vida. Parabéns pela sociedade. Eu, por exemplo, perdi bastante coisa, inclusive nos últimos minutos, né? Todos perderam. Não, vocês lembram aquela que tinha de tipo, você tava em pé, sei lá, e aí chegava alguém por trás e tipo, dava um toque no seu joelho assim, pra você meio que perder o equilíbrio por trás. Ah, eu lembro. Na dobra do joelho. E aí fizeram isso no colégio e a menina deslocou o joelho e caiu no chão e teve de tipo, chamar a UPA, ambulância, pra errar a menina. Legal, e provavelmente até hoje ela deve sofrer consequência disso. E até hoje ela tem problema no joelho. É, uma coisa que eu odiava é aquela brincadeira de, ô, senta aqui. Aí quando você ia sentar, a pessoa puxava a cadeira. Eu lembro que eu briguei feio por causa disso uma vez. Ah, essa de puxar a cadeira é clássica. Olha o Willer jogando bait aí. É culpa da menina que não sabia brincar. Tinha um bully, um buller lá no colégio. O cara lá que fazia bullying na galera. É filho da puta que chama. O filho da puta e ele metia uma de tipo assim, golpe do baraco. E aí ele segurava a pessoa e tipo, tentava morder a cabeça da pessoa. Era isso. Caraca. Ele tipo, marcava com os dentes assim em cima da cabeça da pessoa, sabe? E era isso que ele fazia, ele segurava você assim, ficava empurrando o dente contra a sua cabeça assim. Tá inventando, Bob, que tava o Paulo. Meu Deus. Quando eu quebrei o braço, eu fui pra Limoeiro do Norte fazer a cirurgia. Caralho. Esse cara hoje, inclusive, ele é gerente de um hotel, se não me engano. E Morada Norte não tinha aparelho pra poder fazer a cirurgia que precisava. Caralho. A escola do Bob foi na ilha de Jogos Vorazes. É assim, tipo assim, ele... Ele metia essa, mas depois de um tempo ele parou assim, e ele até com um cara legal, apesar disso. É porque, sei lá, tem muito isso na adolescência aí, sei lá, da pessoa ser babaca e depois a pessoa deixa de ser babaca, né? Graças a Deus, né? Mas o problema é que tem gente que é babaca e nunca vai parar. Eu sofri a bullying até que entrou um aluno novo que começou a fazer bullying com um aluno que fazia bullying comigo. Puts, aí é bom, hein? Ou contra bullying, mas aí é bom. É, a parada que o bullying que faziam com ele era muito mais pesado que o bullying que ele fazia comigo. Mas aí, né? É porque, tipo, eles literalmente batiam nele até ele ficar sem jeito, abaixado. Caralho. E aí, sei lá, rasgavam a camiseta dele e mandavam ele ir pra casa. Caralho. Caralho. Esse é o Yoshi. Eu me precipei. Caralho. O Yoshi ficava lá rindo. Não, eu ficava... Esse cara foi o cara que roubou o meu Game Boy. Aí na época... Bem, mas acho que um videogame não vale a pena, Yoshi. Você... Calmatizar o game pro resto da vida. Atualmente, eu vejo que é totalmente errado. Mas na época, ele tinha roubado o Game Boy. Assim, é compreensível. Não! Não é! Eu era uma criança! Não, se eu fosse uma criança nessas circunstâncias, eu acho que eu não ia, tipo, ficar... Porra, né? Aí também... Caralho, o... Um Hulk Echerson assim mesmo. Ah, a Clarice defende muito o Yoshi. Vamos lá. Mas olha aqui, ó. Bem... Deixa eu ler. Deixa eu ler. No meu colégio tinha um menino chamado... O Hulk Echerson. O Hulk Echerson. Todo mundo zoava ele. Que ali o nome era bem do Feinho. Coitado. Um dia estavam brincando de empurrar ele. Olha, brincando. Não estavam brincando. Né? E jogaram ele contra a carteira do professor. Quebrou a carteira e o braço do menino. Caralho, que horror! Meu Deus, que horror! Que horror! Assim... Nossa! Gente, é... Vamos mandar umas crianças pra Febem? Eu acho que tá na hora já. Fala que... Na minha escola tinha um menino chamado... O Van Gleidson. Outro chamado Lucy Gleidson. E eu sofria bullying porque era chamado Wilson. Ha! Eu estudei... O nome mais esquisito que eu estudei foi Willenberg. Eu nunca vou esquecer. Foi tipo na terceira série. Eu lembro até hoje. Willenberg. Eu tenho um tio que chama Willenberg. Olha aí. Eu tenho um tio que chama Carlindo. Carlindo. Eu lembro que tinha um menino chamado Villeneuve. E eu achava um nome muito esquisito na época. Hoje? Hoje tá na moda. Hoje é hype. É. Hoje é vapo. Nossa, eu lembro. Eu tinha um tio chamado Craife. Na verdade, meu primo. Ele morreu. Foi terrível. Eu tava na jogabilidade quando eu descobri que ele morreu. Você lembra disso, Clarice? Pior que não, amigo. A gente tava sentado pra gravar alguma coisa. A gente tinha acabado de gravar. Aham. Bem, eu não vou contar a história. Mas eu tava na jogabilidade. Foi terrível. Coitado, imagina. Eu não lembro. Eu não lembro. Ele morreu num acidente. Ai, que horror. Ele era jovem. Ele tinha uma filha de um ano de idade. Coitado. Caramba, que triste, Rafa. Eu não lembro não, tá mal. O menino que rolou meu Game Boy me chamava Lucas Malaques. Lucas Malaques, se tiver ouvindo isso, palma no seu cu. Que isso? Nada disso. O menino já rolou bullying já. Eu acho que ele já pagou já. Na minha escola tinha um cleto e a mãe dele era cleta. Cleto, filho de cleta. Então tá, né? E lá no colégio tinha um menino que era Yuri o nome. E ele... Não. Não. Ele era assim... Ele era um cara que era... Assim, coitado, mas ele era tipo... Muito bullyingável, sabe? Tipo, bichinho. Ele era tipo... Foi eu na minha vida, sabia? Essa era a mente do Bob. Meu Deus. Mas é porque ele era 100% o estereótipo de pessoa que sofre bullying, sabe? Ele era tipo... Foi eu? Assim, todo mundo no colégio era nerd, porque era a escola que ensinava a galera a fazer videogame, pelo amor de Deus. Mas tipo, ele era super nerdão, ele era super sem jeito, assim... Ele tinha aparelho, ele era o tão magrelo. E aí... Ele tinha um problema no tórax, sei lá. E teve uma época que ele teve de usar um colete de ferro. Sem brincadeira, você usava um colete de ferro. E você fazia bullying contra ele, aí você ia contar pra mim. Eu não fazia bullying com ele. Mas aí a galera chamava ele de Iron Man. Por causa do colete de ferro. Que mancada, né? Pelo menos, pelo menos, já é um apelido legal, né? É, assim... É que assim, também depende do fundo, é. Mas tipo assim, eu andava... Tipo assim, é porque nesse colégio também não tinha... Não que eu lembre, não que eu vi, mas tipo... Não tinha nenhum bullying mega pesado, sabe? Não tinha, tipo... Até a galera que fazia bullying, sei lá, tipo... Fazia bullying e depois, tipo, tava de boa e conversava e ria, sei lá. Tipo... A galera, tipo, não era um... Não tinha um nível... Descordidão de rasgar a roupa da pessoa e mandar pra casa, sei lá, sabe? O pobre tá passando pano pra ele mesmo, assim, porque... Não, eu não fazia, eu não fazia. Ó, ó... Sofri até um pouquinho, não muito, mas já sofri um pouquinho. Eu já contei que a pior época de bullying que eu sofri foi quando rolou aquele Amy Winehouse maluca no Pânico. Sim, que você falou que eles... Saiam correndo e tiravam a voadora de dois pés. É, e eu... O Pânico na TV é uma merda, né? Sempre foi, que óbvio. Eu colocava cadernos dentro da camiseta pra entrear, se proteger. Nossa senhora. Nossa senhora. E aí eu ficava assim perto de um monte de areia e eu tinha que pular quando eu fosse tomar a voadora. que é pra eu ser arremessado pra trás. Pra ser mais legal. Hum, hum, hum. Ai, 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 quase que eu cai. Gente não cai. Eu já caí. Aí eu que eu ia falar desse único aí, nem confritei, aí tipo, beleza, ele sofria bullying, ele era super magrelo, e aí ele cresceu, virou mega marombeiro e é bolsonarista. Aaaah, porra, eu tinha feito mais bullying então. Porra, Rafa. O quê? Porra. Achei que ia ser uma história de vingança Ele voltou e bateu em todos os outros Não E nossa, eu lembro de uma história Uma vez eu encontrei com ele no ônibus Uns anos depois O Solid Snake falou Eu já levei uma voadora na parada de ônibus De um maluco que eu nem conhecia Caralho Aposto que era adolescente Caralho, adolescente é foda Podia sim Ela é criança Aí virou pré-adolescente Congela Entendeu? Quando fica adulto aí descongela de novo Caralho Eu sofria bullying das meninas da escola por ser gay Um dia eu explodi e bati com a cabeça de uma na parede Joguei uma cadeira na outra E tiveram que vir me segurar Hoje vejo o quão errado foi Mas depois disso ninguém mais mexeu comigo Caralho, tio Chris A violência é a única solução Já roubou que eu sofrer bullying Do filho do professor de história E eu tinha medo de reclamar Nossa, coitado Aí é foda Mas aí teve um dia assim Eu gritei com ele de volta Aí ele nunca mais fez bullying comigo Porque eu acho que na cabeça dele A gente tava na brincadeira juntos Sabe? Entendi Porque eu nunca revidava Alguma coisa assim É, revidar, nunca gritar e revidar Nunca me ajudou Só piorou Ai, ai, eu lembro de um amigo meu que sofreu bullying E eu nunca tive coragem pra defender Josimar, se você estiver ouvindo isso, desculpa O cara é Josimar, não é porteiro Olha, o máximo de bullying que eu sofri assim Tipo, nunca foi muita coisa, sabe? É claro, Bob Tu é a pessoa que fazia o bullying É Não era, velho Já falei pra vocês Você deu um chute de dois pés no peito da menina Caralho, tu ainda lembra dessa história? Eu nunca vou esquecer dessa história Que história é essa? Eu no colégio uma vez, numa festa Eu tinha, sei lá, um eixo Eu tinha 12, 13 anos na época E aí Eu dançava break na época E aí tava rolando uma música lá E aí eu fui fazer um passo E eu errei E eu caí com dois pés assim No peito da menina Assim, pá, dançando E, tipo assim Foi um momento em que todo mundo abriu um círculo Pra me ver dançando, tá ligado? Tipo, teve uma galera Me abriu o círculo dançando E aí eu caí com os dois pés no peito dela E no momento em que encostei no chão Relatos que eu evaporei, assim Tipo, sumi assim Diante dos olhos de todo mundo Ninguém nunca mais me viu no colégio Assim, sumi Não quero mais O Rairo falou Eu sofri a bullying no colégio Porque era gordo padrão Graças a Deus Hoje eu sou uma pessoa bem ajustada Eu ia falar Eu sofri bullying no colégio E hoje eu tenho depressão Yeeey Eu também Eu sofri a bullying porque Eu era o único menino Do colégio Que Da sala Que, tipo Não ficava com o menino De jogava Só ficava com as meninas E aí os cara ficavam Chamando de viadinho E não sei o que Sei lá Ia pra escola com o relógio do Ben 10. E aí, tipo, o pessoal ficava me zoando e tudo mais. Atualmente eu gosto do meu apelido de bullying. Eu já... Não quero esse apelido de bullying. Lobisomem. Lobisomem. É, mas como era uma mistura de peludo com gay, aí virou lambisomem. Lambisomem. Eu já fui chamado de Tarotaruga Ninja por vários anos. Por quê? Eu já fui chamado de Japa por muito tempo. É. Mas Tarotaruga Ninja por quê? Por causa do pé, amor. Eu já fui chamado de Liddy por muito tempo. Ai meu Deus que eu rio. Não é? Não, e assim, eu lembro claramente do dia que a sala descobriu que eu tinha o dedo colado. Porra, desculpa. Como que a sala descobriu? Porque era um daqueles dias de tomar banho de mangueira. Você sempre conta esse negócio e um dia eu fico assim... Tomar banho? Dias de tomar banho de mangueira? O que que é essa, sabe? Professor Pedófilo era essa que você estava fazendo. Ah, aqui é muito normal. É época de carnaval, em colégio, tipo, ter banho de mangueira pra galera. Meu Deus, tá lá no Rio era essa que eu também. Tá vendo? É lugar de muito calor. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É como se São Paulo fosse o clima, né, novo. Difícil, gente. Mas tá piorando São Paulo, né? O Yoshi, Rafa e Clarice abram as janelas que tá vindo um ventinho gelado. Eu sei, eu sei. Já fiz isso a... Quando eu fui tomar água, antes de começar a live eu percebi que tava fresco. Eu abri tudo aqui. Tá aí uma delícia, zero delícia. E aqui geralmente fica muito... Fica tudo muito aberto, assim. Eu só fecho quando tem bichinho da luz ou quando o André tá dormindo. Ainda não. Falando bichinho da luz, eu lembrei que teve em algum momento da minha vida recente que alguém ou um grupo de pessoas ficou tipo, bichinho da luz? Que porra é essa? Fiquei, gente, bichinho da luz? Como assim porra é essa? É, bichinho da luz. Então, mas talvez as pessoas só conheçam como ciriri, alguma coisa assim. Mas bichinho da luz é bem explicativo. Esses dias eu consegui um episódio muito ruim que eu tava conversando com a Mel e a gente tava falando sobre o calor, tá? Porque a gente não gosta de calor. E aí eu esqueci que ela tem fobia de barata. Eu perguntei, é pra ele jogar uma barata aí na sua casa? E aí ela ficou... Aí garotou, garotou uma foda. Ah, mas você só perguntou se apareceu, você não jogou uma barata. Ah, mas a fobia da Mel é muito... Mas ela ficou imaginando e ela falou, não vou mais conseguir seguir o meu dia. Eu falei, não, desculpa, meu. Vagalume é bichinho com luz. É verdade, não é o bichinho da luz. Exato, exato. Eu... Eu... Lembrando aqui a história lá do menino, do Yuri, do... É legal, hein. É... Ele... Eu encontrei ele num ônibus. Eu encontrei ele num ônibus uns anos atrás, assim. Que que é esse que o André mandou no emote? Desculpa. É o André batendo palma, porra. É o André batendo palma. Desculpa. É porque o cabelo tá muito claro. André, você não quer entrar aqui na conversa, não? É, fica aqui com a gente. Quantas vezes que você sofreu bullying? Ó... Assim, eu vou confessar um negócio, André. Eu só fui entender... Ó, olha só, olha só. Eu vou reto, eu vou reto. É bom. Mas é um pão emote. Mas é porque o André, o André, ele... Ele... Ele encacou na cabeça dele de que o cabelo dele não é preto. E aí... An... Ó. Ai, coitado do André. Clarice, o cabelo do André é preto. É que é preto, é bem preto. É 100% preto. Tipo igual do Rafa. Então, mas ele encocou que não é, e aí os emotes não... Que absurdo. E ele acha que o cabelo dele é que cor? Castanho? Castanho escuro, né? Rosa. Entendi. Meu cabelo eu acho castanho escuro, eu não acho preto. Não, seu cabelo é preto. Olha, André, fala aí. Olha o homem aí. Eu vou entrar aqui pra contar a versão real dessa história, né Rafa? Por quê? Que o meu cabelo está dessa cor porque a artista decidiu que ele estava dessa cor, ao contrário do seu cabelo que veio de uma cor X e você pediu, assim, de formas... Olha aí. Até assim que fiquei preocupado pra, de alguma forma, estar te ofendendo por estar desenhando seu cabelo como não preto, que ele não é. Seu cabelo não é preto, Rafa. Em nenhum lugar do mundo seu cabelo é preto. André, o cabelo do Rafa é preto do zero, 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 assim. Não é preto. Não, não é não. Não é preto, não é de forma alguma. É castanha bem escuro, não é seu cabelo? Eu diria que é castanha, tanto é que quando bate sol, ele fica... É castanha, castanha. O cabelo do André é preto. O cabelo do André é preto. Se você vê uma foto, tipo, você, do lado do André, você vê que seu cabelo é mais claro que o do André, Rafa. Tem, tem. Não, o cabelo é exato. O cabelo do Rafa é mais claro que o do André. Exato, o cabelo do Rafa é mais claro que o do André. Eu não diria que o meu cabelo é preto, mas é quase. Agora, o do Rafa é mais claro que o meu. Ó, mas aqui ele não está... O cabelo é preto. É preto. Tá aqui o link da foto no Instagram. O cabelo do sushi. O cabelo do sushi. É bege. Rafa e André junto aí, ó. E assim, chegou uma hora que eu parei de discutir com o Rafa, porque eu falei, não, tipo, é o jeito que o Rafa se enxerga, eu vou respeitar. Mas ele mostrava fotos e tipo, Rafa, você está vendo a foto que você está me mostrando? Eu ajudei ele a selecionar as fotos, eu falei, amor, é preto, olha aí. Não, o cabelo do Rafa é muito mais castanho que o do André, nossa. É porque nessa foto que o Bob me mandou, ele estava tendo luz laranja. Sempre que bateu luz laranja no cabelo do Rafa... Vamos outra foto então, vamos outra foto então aqui, ó. E tipo, eu não precisava que o Rafa me mandasse fotos, eu já vi o Rafa pessoalmente. Muitas vezes. E várias ocasiões. Ó, a gente ganhou inclusive, gente. Eu diria que seu cabelo talvez seja mais claro que o meu até. Mas o nosso cabelo é muito parecido à cor. A gente é muito parecido no geral, né? Dependendo da iluminação, o Rafa é quase loiro, eu diria. Sim, eu acho que ele estava na luz laranja do banheiro. Eu acho aí que calmou também. Por exemplo, agora o Rafa na WebMikam, na live, o cabelo dele é 100% preto. É preto, o cabelo dele é preto aí, ok. Mas aí também é, né? Exato, exato. Tipo, o cabelo dele fica muito mais claro. Coisa que cabelo preto não faz, cabelo preto é preto em toda luz. É preto, pronto, acabou, entendeu? E aí eu acho que o seu é castanho por conta disso. Gente, olha aí essa foto com a luz branca. É uma luz branca na cabeça do Rafa. Não é, é uma luz laranja. Eu acho que já foi no banheiro do Rafa. É. Não é possível. A luz branca ela fica na parte da banheira. A luz laranja fica na parte da porta, onde o Rafa tá. É, não, mas é o que a gente tá falando, Bruno. É iluminação, mas assim, por isso a gente consegue decidir se é preto ou não. Porque um cabelo preto, em qualquer iluminação, ele não fica com o tom que o cabelo do Rafa fica. Calma, eu vou lá iluminar o cabelo do Rafa de branco. Não, tanto que eu mandei, a foto que eu mandei, a primeira foto que eu mandei que a gente falou. Ah, não, porque a luz que tá em cima do cabelo do Rafa é laranja. Tá, é a mesma luz que tá em cima do cabelo do André e o cabelo do André tá preto. O cabelo do Rick, que tá do lado do Rafa tá preto. O cabelo do Bruno, que tá do lado do Rafa tá preto. Entendeu? Os únicos cabelos que não tão pretos de 100% é o do Rafa e da Clarice. É porque eu e a Clarice, nós somos muito gêmeas. 84% castanho, 84% castanho. Isso, isso nós somos. Mas assim, a minha avó, por exemplo, ela tem o cabelo preto, né? Bota mais perto. E assim, acho que até hoje o cabelo dele foi tão preto durante a vida inteira que até hoje ela não tem fio preto, se não me engano. É que faz tempo que eu não vejo a minha avó, né? Caramba. Mas, tipo, eu não sei se até hoje, mas por muitos anos. Até tipo, 70 e pouco, ela deve ficar uns 80 e pouco. É muito impressionante, porque assim, o cabelo dela era muito... Minha mãe, é que eu não conhecia minha avó com o cabelo todo preto, né? Só conhecia ela já grisalha. Minha mãe dizia que era tão preto que chegava a ficar azul, sabe? Cabelo que tá tão preto que no sol fica azul. Isso, isso, Clarice. É um padrão de cor mesmo, viu? Esse preto azul... Azulado, é. É, que eu descobri isso recentemente porque... É um dos jeitos que eles chamam cor de gato, assim. Dependendo da cor do gato, eles chamam de azul. O cabelo do Rafa está 100% castanho nesse momento em que a bicho, coitada, está iluminando ele. Eu gostaria de apontar isso, tá? Não, tá muito castanho, assim. Não tem nem discussão. Mas a única pessoa que acha que o cabelo do Rafa é preto é... É eu. É o Rafa, é? Mas aqui no geral, meu cabelo sempre sempre é preto. Não, o Abish também, porque o Rafa falou pra ele que é. Dito isso, o Luca mandou uma foto aqui e meu cabelo tá muito preto. Mas até aí, no escuro, seu cabelo deve ficar preto mesmo. Ele tá iluminando a minha cabeça aqui, ó. Vou mandar no jogabilidade e no memes, ok? Mas tá no iPhone, a câmera do iPhone não dá pra ficar. Ah, pronto. A gente vendo aqui, ao vivo, um vídeo, o cabelo mexendo. E o Rafa não aceita. Pronto, fui lá provar que o cabelo do Rafa é preto. Ah, sim, queria falar não, mas... Fui lá provar que o cabelo do Rafa é preto mostrando o tom castanho do cabelo do Rafa. Mas até nessa foto que tu mandou, o cabelo dele tem vários tons castanhos na foto, assim. Ai, sério. Gente, é que o meu cabelo tem várias cores, entendeu? Eu sou o viado. O cabelo tem castanhaço na foto, meu Deus do céu. O meu cabelo é castanho, gente. É verdade. O do Rafa também, só são tons de castanho de preto. Assim, ó. Eu tô vendo. Já falaram que meu cabelo é preto também. Não, é castanho escuro. Exato, as pessoas acham que... Ou se o seu cabelo é do tom do meu, ele é preto. Ou então ele é tipo... O castanho é o quase louro, sabe? Não tem tonalidade, não tem variações de tonalidade, sabe? Eu falo, gente, pelo amor de Deus. 50 tons de castanho. Rafa, você já foi loiro quando bebê? Eu era meio loirinho quando era bebê, sim. Devolveu minhas fotos de bebê, meu cabelo era muito claro. Meu cabelo era loiro e ficou preto enquanto eu crescia. É. Que idem. Ah, não. Jogou a memória pro bolão. Olha o que você vai raspando o cabelo. Se era loiro, então seu cabelo é castanho. Falou o ex-presidente Baratabamba. Mas se ele soubesse o que ele falava, ele era o atual presidente de Baratabamba. Mas assim, né? Foi ex-presidente e... Vamos se abraçar, amigo, vamos se abraçar! Porra, amigo. O amigo não quis me abraçar. Eu ajudava ele, ele me ajudava. Fica mais fácil de falar em cima abraçado, é isso? É! Ah, ah, vamos se abraçar! Não! Ai, eu me fudi, eu me fudi, eu me fudi. Nossa senhora, não, nem precisa pedir desculpa porque eu não consegui subir. É, se você tivesse subido, eu teria te amassado. É! Nossa, que tragédia. Eu tô ameixando o cabelo até hoje que só consegue ser visível se tiver muito volume aqui. Ah, uma mecha loira, atendi. Tinha uma irmã do meu. Cadê o Rafa? Eu tenho uma mecha branca mesmo no cabelo já. Que ela nasceu de cabelo loiro e aí ela foi crescendo e o cabelo foi escurecendo, só que a mãe dela nunca cortou o cabelo dela. E aí tipo, ficou, era tipo, a marca dela era tipo, as pontas loiras naturais no cabelo, assim, até os 10 anos, sei lá, nunca cortou o cabelo. Tinho! Nossa, eu esqueci de ligar as luzes do cenário do Rafa, peraí. Ai, meu Deus. E aí ela foi e cortou o cabelo depois, porque tipo, não batia, sei lá, embaixo da bunda e já... Merda, o bagulho me jogou pra longe. Nossa, não é que no segundo eu vi que você tinha morrido. Mas que bonitinho assim, né? Imagina, você tem o cabelo ainda de bebê praticamente. Eu nasci com o cabelo loiro azul, hoje em dia ambos são pretos, mas na minha barba nasce fio loiro. Na minha barba nasce fio loiro, ruivo. Nasce um monte de fio ruivo na minha barba. Ai, na minha também, amigo, na minha barba também. A gente é muito gêmeas, tô falando, Clarice. A minha barba não nasce fio. Eu gostei que fazia tempo que o Pelux não se manifestava. Tem uma risada tão sincera. Acho que eu tava mutado, é que eu muto. Ah não, Pelux, para com isso. Ele muta por causa dos cachorros. O Pelux tem um monte, a barba do Pelux é ruiva, basicamente. É, o meu cabelo quando era criança ele era bem vermelho, né? Só que quanto mais tempo passa ele escurece, um dia eu acho que ele vai ser preto. Não sei. Igual do Rafa? Igual o meu? É mais fácil a barba ruiva do Pelux ser preta do que o cabelo do Rafa. Só farpando a biscoitada. Não, você pode viver nessa ignorância aí. Assim, assim, a gente tá nessa discussão há uns 30 minutos, assim. Mas não, eu acho que, eu acho que... Que que é importante? Eu acho que a mensagem é a que o André falou, que é o que importa é como o Rafa se identifica, ok? Eita, exatamente. Mas não, a mensagem tem que ser. Por que que o cabelo do André, que é o mais preto de todos, tá claro no emote? Entendeu? Caraca, tem bola de futebol caindo! Tem ovo. Tem ovo dourado. Meu Deus do céu. Nesse negócio de identificação, por exemplo, eu já passei muita raiva por, tipo, eu dizer que sou pardo e a galera dizer que eu sou branco. Rafa, sabe por que que seu cabelo tá mais claro no emote? Porque você não quer deixar o cabelo preto. Aí você quer diferenciar. Não, porque o seu era pra ser o mais claro no emote. Não. Mas o meu muito claro ninguém ia me entender, André. A minha identidade é o cabelo preto. Eu acho que você tem que dar uma escurecida no seu cabelo, André. Ah, então dá escurecida. Você vem, vem fazer aqui. Ah, e agora? E agora? Ah, sim. Meteu essa, né? Vamos lá. Porra. Tá tudo bem, amor. Quando eu fiz vocês em 3D na anabilidade, o cabelo do André tá mais pra castanho. O cabelo do André não é castanho, é preto. Os três gêneros, masculino, feminino e cabelo preto. Aqui nesse emote tá certo, ó. Tá preto. Ai, ai. André vai mandar os arquivos do emote. Até parece, eu não sei nem abrir o Photoshop. Ai, ai. Que que é o jogo ablimoncas? É o... É o sushi... Com medo. Ah, mas eu acho que não tá mais, né? É, não tá, porque aqui tá aparecendo só o... O nomezinho. É, o nome também. É porque era só aquela hora que eu já tava testando. Bob, você leu minha thread sobre Talk Revenge? Você ia gostar. Ah, meu Deus. Não vi não. Pois leia e retweet. Oi, eu achei retweet. E eu achei, você lembra quando você foi raspar a cabeça? Lembro. Eu tenho todos os vídeos. É... E tava batendo só do caralho. Aí você falou que seu cabelo é castanho. Ai, meu Deus. Ainda tamo nesse papo. Lá veio o abismo. É porque é iPhone abismo. A câmera é zoada dele. Zoada. Exato. Android é câmera zoada. iPhone é câmera zoada. É. Que ódio. O olho não funciona também muito bem, né? É. Ai, ai. No final das contas, todo mundo sabe que todas as câmeras são compradas. Que é pra você não conseguir ver a Austrália, se você aponta pro oceano e descobrir que é plana. Isso. Isso, exatamente. Todas as câmeras. Só queria dizer que eu tenho o mesmo problema do Bobuche, então desisti de falar que eu sou pardo e fico zoando que sou uma paçoca. Ah, é. Não, tipo assim, eu evito falar que eu sou pardo, sabe? Porque gera problema. Tipo, se eu for assinar um documento, eu me identifico lá, pardo. Mas se alguém fala comigo, tipo, sei lá, eu evito falar que eu sou pardo, porque gera problema. Tem todo um negócio de... Ai, caralho. Uma discussão sobre esse negócio de pardo ou não. É, muito complicado. De que seria colorismo isso, né? Porque... É. Na verdade, a pessoa deveria poder se identificar como preta, né? Como negra. Mas não, porque tipo, eu não me identifico. Eu não sou preto. E eu também não sou branco. Tipo, eu não sou nenhum dos dois. Tipo, eu não sou preto, nem sou branco, sabe? E fica nisso de o que é que eu sou. Eu entendo que pardo pode ser considerado um termo pejorativo. Não, eu sou pardo. Mas tipo... Eu sou o quem, mano? Eu não sei. Tá ligado? Gabriel Silva Free. Ai, não. Fiquei com medo. Não, ó. Vai agora, 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 agora. Não, ó. Tem que ir quando ele estiver indo pra lá. Eu acho. Ué, não pode ser pardo agora é porque West Gotham. Tem todo o lance de que, tipo, pardo era, tipo, como se usava pra dizer que era, tipo, um preto com pele um pouquinho mais clara, sabe? E aí usava um pardo que era pra não usar preto porque preto era, tipo, um termo ruim, sei lá. E era uma maneira, tipo, pejorativa de se falar preto, por assim dizer. E aí, hoje em dia, tem gente que se identifica com pardo. E, tipo, se alguém quiser criar uma palavra que descreva melhor e que não machuque as pessoas pretas e tudo mais, porra, tô aí, cria essa palavra e eu vou me identificar com essa palavra, sabe? Mas enquanto não tem... É, afinal. Pardo não tem. Porque eu não sou preto, mas eu também não sou branco, sabe? Final, hein? Quem tá... Mas, ó, ó. Ó, ouve o Yuri Gnu, que eu acho que é interessante. Gente, é a final. Socorro, tô com medo. Vai pelo Lucas, passa Covid pro pessoal. Que isso? Ai, 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 gente, meu braço tá coçando. Ai, eu não consigo fazer nada, porque meu braço tá coçando. Puta que pariu. Ô, de dois, eu dei um. Peguei um, peguei um. Vafa! Boa, 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 boa. Ai, segurou o cara, segura. Ah, boa, boa, boa. Ai, não posso curar o cara, mas o cara... Foi o tempo em longa me pegando, eu tenho certeza. Aí, boa. Vai, bota um, gente. Vai, bota um, bota um, bota um, bota um. A gente mandou o ventilador desligado aqui. Ta, pa, 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 pa. Eu tô acertado aqui com o ventilado. Só pouco. Vai, que atua. Ele tá aqui. Eu tô atrás dele. Me segue que eu tô atrás dele. Ativando os elementos químicos no cérebro dela cantando a música. Eu acho bonitinho. Bora, gente? Não sabia que você descreveu todo. É um binhote, mano, você levita! Aqui é o filho da puta! Aqui é o filho da puta! Ai, não! Gente, acabou! Calma aí, Bob, calma! Eu tô vivo ainda, tô vivo! Tô dando o aleck no pessoal! Tá bom! Peguei! Ah, boa! Filho da puta! A Clarice morrendo no fundo! Eu gosto quando a Clarice perde tudo! É, eu te amo Clarice! A gente ganha muito, né? Obrigado! Amor, amor! Amor, eu aprendi a fazer um Vapo! É tipo... Faz um X com os braços! E você corta no pescoço! Tipo... Que isso? É pra eu cortar no pescoço, amor! É desse jeito que você fez mesmo! Tá bom! Chegar o aplicativo de faca! Que isso? Esse aqui é o Vapo! Vapo! Ô Rafa, um dia a gente deveria jogar... Ah, stop! Todo mundo aqui! E o Bob! Todo mundo aqui! E o Bob! Eu que não sou uma pessoa e que nem sequer estou aqui, né? Ô, Bob, eu fiquei muito feliz quando eu vi o seu nome nos créditos do vídeo lá! Eu tava assistindo vídeo normal e fui no final da edição! Gabriel Silva! O de hoje? Ô, e se você passar aquele job lá pro Bob, hein? Que job? Aquele lá! Amor, aquilo é trollagem! Ai, gente, deixa eu explicar! Hoje eu acordei com um orçamento de... de filmagem e edição... captação e edição de um filme adulto! E aí... Eu acho que é trollagem! Mas eu não acho que não é ao mesmo tempo! Porque o cara me passou muitas informações! Ele mandou a foto dele, mandou o zap, mandou o nome... Ah, sim! Mandou orçamento, mandou um monte de coisa! Falou onde vai sair o filme, não sei o que! É, que eu tenho que filmar ele a atriz fudendo e depois editar ele a atriz fudendo e vai dar mil dólares e vai dividir entre nós três! E eu falei, amor, isso é meme, não é preciso! Mil dólares dividido em três pessoas só? Assim! Podia ser dez mil dólares e eu não ia aceitar! É, tipo, pô, é porque é mil e quinhentos reais pra tu filmar, editar e tudo mais, né? Provavelmente com o teu equipamento, né? Independente do valor, eu não ia aceitar, Bob! Mas assim... É, eu acho que é um trabalho honesto e justo! Talvez pudesse ser! Caralho! Eu sou contra pornografia! De fato! Imagina se é pro OnlyFans, não, é pro Xvideos! Esse último vídeo que saiu no... Esse último vídeo que saiu no M.H.M., é bicho! Foi aquele que tu viu a timeline e vai ter um caralho! É esse último vídeo que saiu no M.H.M. Não, mas não foi esse! Qual que você tá falando? Saiu o último vídeo agora, que é... Estilos Hip Hop, oito modas criadas pelo hype! Não, o último que eu vi não foi esse, foi há uns dias atrás! Entendi! Eu saio hoje e... Foi um trabalhão pra fazer esse vídeo! Ô, Gachon! Perdão aí, mas eu abomino em futebol! Torce pro Mengão! Melhore para o time do mundo! André, você tá aí ainda? Tô! Só de pouco porque a Alba foi embora faz muito tempo! Ah, eu também te amo! Viu? Mesmo você não aceitando a minha identidade de cabelo preto! Ah, Rafa! Vai tomar banho! Eu amo muito você, André! Não tem água, Clarice! É verdade! Ah, então vai cagar no mato! Não sei! Clarice, quando você é pobre, Clarice, a prefeitura, o governo, sei lá quem, se é o estado... O Dória! É, ele... Ele... Simplesmente ele corta água depois de certa hora da noite! E aqui em casa é 9 horas da noite! Nossa, 9 horas da noite! Quando é 9 horas da noite a gente não tem mais água aqui! Isso! Isso! Fui tomar banho 8 horas e... Água fria! É, então! Não tem água pra tomar banho! Vocês não tem caixa d'água não! Esse calor, né? Que alegria! Não, a gente tem caixa d'água sim! Só que... Só que só a caixa d'água não consegue esquentar o chuveiro! Entendeu? Ah, entendi! É porque é água mais, né? Entendi! Eu lembrei que eu ainda tenho que tomar banho, gente! Que tragédia! Que erro que eu cometi na minha vida! É! Quando eu e o Rafa fomos sair dessa casa que ele mora agora, quando a gente casar, eu falei pra ele que a gente vai morar numa casa onde cada um vai ter o seu banheiro e o chuveiro vai ser a gás! É isso! O chuveiro a gás é aquilo na vida da gata, viu? O chuveiro aqui é a gás também! Então, sério! Quer dizer, há quanto tempo que é assim? Mais ou menos uns 8 anos, Mark? Não sei, desde que teve... É desde o racionamento do Alckmin, não é? É, desde que teve uma seca fudida em São Paulo, vocês lembram disso? Foi em 2014 essa seca aí, que eu lembro! Dei na escola ela... Sempre! Desde 2014! Desde 2014, que aqui em casa é assim! Que loucura! Foi matéria de geografia essa crise hidráulica que teve aqui! Ai! Caralho! É isso aí! Eu quero pegar esse martelo pelo meme! Então, é pelo mei... Porra! Porra! Foi bom! Caralho! Caralho! O cara surfou! É! O próprio... Como é que é o nome de um surfista legal que não seja o Gabriel Bolsonaro lá? Tony Hawk... Tony Hawk! Tony Hawk! Tony Hawk! Tony Hawk! A gente tá no movimento! Eu sou dyslexia! Soninho! É o surf nosso alto! É o surf nosso alto, é! É isto! Bob, e você tem parsec? Tenho! Quer decupar um vídeo pra mim? Me paga quanto? Cinquenta! Então faz isso, paga o abismo agora pra você não decupar o vídeo. Ele falou com tanta convicção que eu acreditei. Agora eu acredito. Tony Hawk, o maior surfista da minha vida. Por isso que eu quero jogar stop com o Bob, tá? Imagina as coisas que o Bob vai pôr no stop. As palavras que ele vai inventar. Qual que é aquele jogo da camisa que a gente jogou? Jackbox. É o Jackbox, é. Isso ali foi divertido, eu achei legal. A gente não joga Jackbox. Foto aqui do Tony Hawk surfando. É isto. Então ele é surfista, é isso que você tá dizendo. Surfar uma vez faz ser surfista? É, eu sou um grande surfista então. Ué, você já surfou uma vez na sua vida? Já. Ah é? Nossa. Assim, eu estava com uma prancha no mar, né? Não sei se isso conta como surfar. Você pegou uma onda, você pegou uma onda. Olha, a prancha, ela entrou debaixo de água, subiu e bateu na minha cabeça. Doeu muito, eu quis chorar. Eu acho que não. Eu acho que eu fui um surfista. Eu acho que a gente perdeu inclusive por minha calma. A primeira vez que Gi foi surfar, ela caiu e bateu um maxilar na prancha e simplesmente deslocou o maxilar dela e é fulido até hoje. Caralho! Que dor! É, ela até hoje, tipo, se ela abre muito a boca, a boca dela estrala. Meu Deus. Ai! É. Coitada. Ele me deu uma mão e tem cheiro de vômito. Agora é surfar e estraga a mandíbula. Eu não vou fazer nada na minha vida. Mas aí depois... Você queria surfar, meu amor? Não. É um sonho, viu? É um sonho. Uns anos atrás, ela foi surfada no Ru porque foi comigo e ela conseguiu ficar em pé e foi de porra. Olha, eu só surfo na web. Uau! É legal surfar, é legal. Eu não sei nem nadar. Se você surfa, você vira bolsominion. Não, porque o Ethan não é bolsominion. É, eu acho que o Ethan é muito um ponto fora da curva, assim. Porque o surfista que eu conheço é tudo comunista. Ô, amor, como é que você aprendeu a nadar? Porque eu tô imaginando que agora, se eu estivesse surfando e eu caísse... Não é só mexer no pezinho, né? Você precisa aprender a nadar antes de você querer surfar. É, mas eu imaginei, tipo, como você aprende a nadar? Porque eu tô pensando que é isso. Alguém te joga no mar e você aprende no básico instinto primitivo. O Lucas é de Minas Gerais, Minas Gerais não tem mar. O Lucas, famoso Lucas. Vai chegar o homem das cavernas. Mas eu acho que em Minas Gerais tem piscina e dá pra você aprender a nadar. Não pode, o governo proíbe. Ah, o governo proíbe. O Yuri, se você for um surfista que não sabe nadar, melhor ainda. Porque você tem toda a motivação pra não cair. Olha, olha. Inteligente, inteligente. Galá que foi aí. Assim, teve uma vez, eu era pirralho e... Caralho, a história do meu pai. Aí eu era pirralho e eu queria... Eu tava metendo ali, ah não, eu sei nadar, assim. E aí meu pai, tipo, não, você não sabe nadar. Meu pai surfava. Ele, tipo, já quase se afogou e tudo mais. Ele respeita muito massa. Surfista, virou bolsominion. Ah, vamo lá. Virou bolsominion, é verdade. Mas aí... O intervalo entre meu pai ser surfista e bolsominion foi muitos anos de diferença. Não foi durante, não. Mas enfim. Aí... Uma vez a gente tava num parque aquático, assim. E tinha uma piscina que ia de, tipo, sei lá. 60 centímetros de profundidade até 1,80m. E aí eu tava querendo ir pra parte de 1,80m, assim. E meu pai, tipo, não, não venha pra cá, não venha pra cá, não venha pra cá. Você vai se afogar, você vai se afogar. Aí teve uma hora que meu pai tava no meio da água, assim. E aí eu tive, pai, vou pular aí, meu pai fez. Não venha, você vai se afogar. A criança teimosa, né? Olha, tá vendo. E aí eu fiz, não, vou pular, vou pular. Meu pai me fez, tá bom, pula aí. Aí eu pulei e meu pai não me pegou, ficou me olhando. E eu comecei a me afogar. Eu fiquei lá, tipo, desesperado, nadando, assim. Que horror. E o pessoal na piscina deu, assim, meu pai fez, não ajuda. E aí eu fiquei lá, tipo, pula. Caralho, deixa eu morrer. Até meu pai me pegar e me jogar assim pra fora da piscina e falar, tipo... Certo ele. Aprendeu agora. Aí eu... Certo, não tá. Assim, aprender assim. É, mas o que ele poderia fazer também? Você queria pular na piscina, né? Dito isso, tipo, se uma criança me desafiasse, Nesse nível... Não, e eu, tipo... Acho que eu fiquei irritado o suficiente também. O seu pai, ele tinha... Ele meio que tinha, pelo menos parece, controle, assim. Tipo, ele sabia quando ele ia te salvar ali. Sim. Não era um negócio, assim, né. Ele tava do meu lado, assim. Ele tava me olhando, assim. Não. É porque se fosse outro, por exemplo... Eu não ia conseguir dizer não pra criança. A criança ia pular e eu não ia fazer o que o seu pai fez. Eu ia literalmente salvar a criança e falar, tá vendo? É, então. Eu acho que não precisava deixar você afogar. Sabe? Mas até aí, a gente sabe que... Não, eu não apaguei, né? Mas eu fiquei desesperado lá batendo. Mas até aí o Bob falou, lero, lero, lero. Vou pular assim. Tá, mas não precisa deixar afogar, sabe? Sabe o que é louco dessa história? É que quando... Fiz tanta ansiedade, tipo, conversar. Ver como funciona a memória da pessoa, né? Porque essa história, até um pouco tempo atrás, eu lembrava dela de um jeito completamente diferente. Eu lembrava que o meu pai tinha me jogado na piscina, e não ficava pro lado. Caraca, olha a memória traumática, né? Assim. Vê como é o negócio. Eu acho que o seu pai jogou na piscina. E aí um dia a gente conversando, aí meu pai falou, não, eu não te joguei, eu nunca te jogaria. Foi você que pulou. E aí minha irmã virou pra mim e falou, foi Biel, foi tu que pulou na piscina. Não, a sua irmã é mais nova que você, como é que ela lembra? Ué, porque eu tinha tipo... Sei lá, eu tinha 11 anos e ela tinha 7, 8 anos, sei lá. E foi muito mais traumático pro Bob, né? Ele quase se afogou, tipo, você lembrar de uma situação assim é muito mais difícil do que alguém que tá vendo, Laura. Não, eles combinaram o Bob, eu também acho. Eles combinaram o Bob, não. Ele passou 50 por debaixo da mesa pra sua irmã. Eu jamais faria isso com você, filho, passando assim 50. É, pois é, já pensou se a escola de natação ensina a criançada nadar assim. Amor, pega o bonequinho que eu te dei seu que tá aí em cima e vê que cor que é a Marcia que te fez seu cabelo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Um dia, será que um dia a gente vai... Amor, castanho. Ai, meu Deus. Que o olho é preto, mas o cabelo é castanho. Eu pedi pra alterar o olho, porque o verde tinha ficado muito estranho. Falei, ah, bota o olhinho preto. Mas devia ter pedido pra alterar o cabelo. Ah, meu Deus. Tá certo. Sabe aquele desenho que eu te dei de aniversário ano passado? Tô vendo aqui, o cara fez de castanho. Amor, eu acho... O que é castanho? Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que eu tenho que me assumir um grande castanho hoje em dia, sabe? É. Um grande gostoso castanho que sou. Ah, é mesmo, hein? Eu não sei qual é a diferença que faz na vida, mas tudo bem. Ah, é a minha identidade, Clarice. É a minha cultura, meu povo. Caralho, essa galera que foi aí na direita, mano. É, pois é. Nossa, eu fui fugir muito, gente. Ainda bem que vocês vão passar tudo em primeira. Tá todo mundo igual aqui, ó. Não, eu tô muito atrás, vocês não tem noção. Eu tô junto aqui com o pessoal. O Rafa foi de portinho em portinho, até garantir que todas estavam trancadas. É, mas... A tristeza da voz da bicha. Eu e Clarice passemos. Oh, eu lembrei a história que eu tava contando antes, eu não contei. Do menino que sofria bullying, eu encontrei ele no ônibus anos depois. Ele era botou no nariz, tá malhado. Eu lembrei agora. A cabeça é assim. Mas não era essa, você contou a história. Não, não. Aí eu encontrei ele no ônibus. E aí, a gente foi, tipo, conversou assim. E aí ele falou... Aí eu falei, ah, tu ainda namora fulana. Que ela namorava a mena na época do colégio. Aí ele falou, ah, namorei. Tipo assim, ela traiu ele. E eu disse outras coisas assim, mal belo. E aí ele, ah, não, namoro ela assim, não sei o que lá. Aí eu, ah, pô, que massa. Que legal, né? Um namoro de colégio que tá... Tá durando aí. Ele é, mas tipo, a gente acabou. Passou, tipo, dois anos e voltou agora. Tá, tipo, uns três meses juntos só, sei lá. Aí eu falei, nossa, que loucura. Aí ele é... E aí eu recebi uma oferta pra ir trabalhar. E era, tipo, país puta pica-se. Sei lá, Islândia, sei lá. É, o país mais pica que tem. É, o país mais pica que tem. Recebi uma oferta pra trabalhar lá e não vou não, porque a gente tá começando a namorar. Ah, não, porra. E aí, nesse momento, eu desmaiei com a chegada da segunda-feira. Faz uma foto fake de uma mina gostosa e dá em cima dele. E aí, se ele respondesse... Caralho, ó. Olha o Yoshi, viu, né, Clarice? É, olha o Yoshi. Não, e tipo assim, eles acabaram, tá? Assim, eles não tão juntos até hoje. Eles não tão juntos até hoje. Ai, Deus do céu. Ele não foi pra Islândia, Finlândia... Ai, Tailândia. Não foi. Ele não foi pro país. Amor, amor. Ai, meu Deus. Ai, eu fui muito ousada. O mundo é muito... Ai, meu Deus. E agora? E agora? Vai ficar pra ser como ainda, gente. Amor, conta como você conheceu o Lucas. Amor. Mas você conheceu o Lucas na BGS, não foi? É, não. Foi. Ele tava aí na casa do... Na jogabilí casa, Panza. E aí, oi, eu sou o Lucas, do Naus. Opa, prazer. Aí ele falou, você conhece o trabalho do Partido Novo? É. Nossa, coitado. Eu acho muito mancada, coitado. Que nem o meme de que ele tem uma filha. É, porra, porra. Você lembra que o meme da filha dele foi na minha live, Rafa? Na sua live? Não. Foi. Que tipo, a gente tava conversando alguma coisa na minha live. É, eu falo, uou. A gente tava conversando alguma coisa na minha live, aí tu meteu essa assim. Tipo, Bob, tu sabia que o Lucas vai ser pai? O Lucas vai ser pai? Ah! Não, mas o meme já existia antes disso. O meme já existia. Eu só passei pra você na hora. Não. Eu não lembro aonde surgiu. O meme surgiu em um live do Outlaws, eu acho. É. É. Eu tenho quase certeza que foi nessa minha live. Não. Tanto que o pessoal do chat dele não sabia do que tu tava falando. Não. Não, o pessoal foi junto. Comprando. Ah, tá bom. Vocês viram a live da Gamescom? O Sushi e o Eiton fizeram muito bullying com o Lucas. Que isso, sério? Coitado. O Sushi quem mais, o Eiton? O Eiton. Mas o Eiton fez muito. O Sushi só fez de vez em quando, assim. Como assim, Rafa? Você como assim, coitado? Você é o que sempre puxa o bullying com o Lucas? Mas é um bullying de amor. É tipo a menina que bate no menino no jardim de infância? É só. Não, Rafa. Clarice, você batia em algum menino? Não. Era capaz do menino me bater. Ai, que horror, Clarice. O Eiton até mandou. Lucas, a gente faz bullying com você porque você tem cara de quem merece sofrer bullying. Caralho, que horror. Caralho. E os Eiton? Você parece um alvo. Falou um negócio assim. Caralho. Nossa, vou dar um follow no Eiton. Nossa, só porque o Eiton é extremamente gostoso. Agora ele acha que pode fazer bullying nos outros. Rio de Janeiro, né, gente? Como assim? O Lucas não é do Rio de Janeiro? Nem o Eiton. O Lucas é sulista. O único defeito do Lucas é ser sulista mesmo. Nada disso. Nada defeito, gente. Também tem... Não, se é sulista é defeito, sim. Não vem defender a Sofia, não. Não, não. Tô defendendo sulista aqui agora. Eu mesmo? É sulista? Você é sulista? É sulista? Eu sou sulista também. Sim. Todos daqui são sulistas. Só o Yoshi que eu dou essa licença poética aí pra ele. E o... Poética? E o Abis que... É sulista? Que é Bilas e eu sou fechado com Minas. É isso. O André também, porque o André é Mineiro também. Ai, eu sou fechado com Minas. Ai, eu sou fechado com Minas. Ô André, ô André. O André é de... O André é Mineiro, fechado com Mineiro. Eu sou fechado com Mineiro, gente. Dito isso, eu falei pro... Eu sou Mineiro também, pô. Ai, nada. Cê cadê eu? Me perdoa. Se eu for... É Mineiro... É... Como é que fala? Honorária. Honorária. Isso, é. É Mineira por osmose. Ela dorme lá do André. É. Aí a Mineirice vai passando. Exato. E não só é carioca, como é metade europeia, né? Aí já é... Oxe. A Clarice é metade europeia? Mas aí o Rafa... A vó italiana, sei lá. Que que tem minha vó? Tu tá querendo esculpar ao Rafael, cara? Tu acha que eu defendo o Rafael? Pelo amor de Deus. Porra, amigo. Mas que triste. Ah, você não fale assim comigo, capite? Nossa, olha esse comentário do Matheus no chat. Mineiro não é ser, Mineiro é star. É. Nossa, é. Caralho. Mas pô, 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 pô. Toda vez que a gente fala que gosta muito do sotaque Mineiro, eu fico um pouco triste, porque eu perdi. Meu avô é português e meu avô é português também, mano. Pau no cu do meu avô, abandonou a minha família. O aviso, inclusive, é que perdeu o sotaque por causa do YouTube, não foi? Sim. É, mas é foda que eu... Tá junto do basquete. Perdi sem querer, mas eu dei uma forçada pra perder. Agora eu me arrependo, porque o Rafa falou que tem tesão em sotaque mineiro. Eu tenho tesão absurdo em sotaque mineiro. Nossa Senhora. Odeio essa fase lá. Eu fico molhado. Eu lembro que tem que fazer como na amarela, Clarice. Vai lá, gente. Eu sei, Rafa. Eu sei. Acho que vou passar uma temporada em Minas pra voltar a falar mineiro. Eu vou. Pra voltar a falar mineiro. Fiz um. Porra, boa demais. Ó, a bola caiu ali. Mas a Minas é o único país. Fiz um também. Minas, meu país. É o único estado embaixo da Bahia que eu sou fechado. É isso. Ah, é? Eu vou... Se eu conseguir visitar minha família no Natal, se eu estiver bem, eu vou trazer pão de queijo pra cá. Porra! E Deus de leite pra gente comer junto pão de queijo. Queijo, queijo. Vai, 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 Pato, vai, Pato. Queijo eu vou trazer também. Queijo da feira da minha rua, puta merda. Queijo Minas? É, então eu pego um beijo. Um queijo bom, né? Um beijo? Queijo Minas é só queijo. É isso. Você acha que existe queijo ruim em Minas Gerais, Yoshi? Tá confuso em São Paulo, porra. Isso é verdade porque, de fato, em Minas, eu não sei se as pessoas sabem disso. Provavelmente elas sabem. Talvez eu esteja dando informação, eu idiota. Mas em Minas a gente não chama... Não, a gente de fato não chama queijo Minas de queijo Minas. Eu não sabia que era queijo Minas. Tipo, peraí, o que você tá chamando de queijo Minas? Ah tá, queijo branco. Ok. Ah, queijo branco, ok. É, mas é porque tem um outro queijo Minas também, né? É curado, Clarice? É curado e frescal. Isso, curado e frescal, é. É que esse queijo mais molhadinho, eu não curto. Eu gosto mais dos amarelão. Então, é esse que também é um queijo Minas. Pô, a gente ganhou umas três seguidas, hein? Pô, esses ganharam bastante seguidas. É, umas três seguidas que a gente já ganhou, hein? Não quero botar essa pressão. Eu acho que não foi seguida não, hein? Acho que a gente chegou a ganhar umas duas seguidas, Morgan, mas a gente perdeu. Assim, agora é duas seguidas, com certeza. Com certeza, foram duas seguidas agora. É que, exato, Minas é queijo é só queijo, mas é que de onde eu vi no interior era o queijo do Laoro, o queijo do Zé, o queijo do fulano, entendeu? Entendi. Que legal. Aqui, tipo, o queijo Minas quase não tem presença. Aqui eu falo muito do leite, sabe? Ah, é o leite do Matheus, o leite do Carlos, o leite do... O queijo branco que a gente come muito aqui, o queijo branco molhadinho é queijo coalho, sabe? Só deixa passar, sim. Ué, queijo coalho, pra mim, é aquele queijo que você faz em churrasco, sabe? Sim, sim. E ele não é branco nem molhado. É, ele é branco, sim. Queijo coalho é branco. Mas, tipo assim, tem tipos diferentes de queijo coalho. Tem queijo coalho que derrete, se você, tipo, for fritar ele, ele vai derreter e vai virar, tipo, um líquido, praticamente, assim. Ele derrete, super derrete. O que a gente tem muito aqui é o... Açaí dele fica abarrado por ele, bonitinho, a assadinha, no churrasco. É o mais comum aqui. O que, Cris? O queijo coalho que não derrete. Ah! E aí, tipo, aqui tem muito, tipo, se você, você chega na padaria e você diz se você quer, tipo, um queijo coalho em soça ou se você quer um queijo coalho salgado, sabe? Do que derrete ou do que você assa. Esses lugares, essas coisas de região, tipo, ah, o queijo de Minas é melhor que São Paulo. Isso é muito verdade, porque, tipo, quando você vende um lugar e a comida do lugar que você veio é muito melhor do que o lugar que você tá. Por exemplo, o pão de queijo de São Paulo é um cu. O queijo de Minas Gerais, pelo amor de Deus. Não. Depende do lugar que você compra. Depende do lugar, porque São Paulo e Minas é muito, muito próximo. São Paulo é muito boa. Então tem muita exportação de produtos de um lugar pro outro. Então tem lugares aqui que vendem queijo e pão de queijo mineiro que é muito bom. Que é provavelmente até mesmo. Só que eu acho que não é tão acessível e tão barato quanto a Minas Gerais, entendeu? É, mas é isso que ele tá querendo dizer. Ele tá querendo dizer sobre ser comum, né? Eu tô querendo dizer de gosto mesmo, de textura, de jeito. Porque não tem comparação. Eu acho que aqui eu tentei comer uns 5 pão de queijo diferente, de padaria, que, sei lá, compraram aqui. E não consigo, é muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Falaram, queijo coalho aqui é caro pra caralho. Por exemplo, aqui em casa agora, atualmente, o queijo coalho, o quilo do queijo coalho aqui perto tá mais barato do que o quilo da mozzarela. A gente tá comendo queijo coalho todo dia. Mas, sabe, metade de um queijo, assim, tipo, metade de um queijo, sabe? Metade de um queijo e pequenininho, tamanho prato de sobremesa. Metade de queijo, tamanho prato de sobremesa, embalado no mercado é 67 reais. Assim, no mercado já falei, assim, eu só moraria em São Paulo se fosse pra eu receber muito dinheiro, assim. Mas o... Eu tinha que receber muito dinheiro pra eu morar em São Paulo, assim. Ô, Bob, não é que também se é o patrão de São Paulo. Tipo, ah, o patrão de São Paulo sempre foi esse. É porque a gente tá num governo de bosta... Tipo, o preço dos alimentos tá subindo astronomicamente, Bob. Quando eu comecei a morar aqui era menos. E aqui, o caro aqui não é o caro daí. O caro aqui não é o caro daí, sabe? Não, tudo bem, mas o que eu tô falando é que tá ficando cada vez pior. Tá pior, mas já era ruim. Já é. Tipo assim... São Paulo, quando eu mudei em 2016, já era muito mais caro que o BH. São Paulo é famoso por ser caro o aluguel. É. Ah, não. Tô falando da comida agora, no caso. Mas tipo, eu só moro ali... Por exemplo, o... Tipo, pra eu... Por exemplo, com o dinheiro que eu ganho agora editando o vídeo, eu vivo tranquilamente aqui em Recife. E se fosse em São Paulo, eu teria, tipo, dividir apartamento e, tipo, ficar apertado do meio do mês. Por que você acha que eu tô trabalhando agora? É, então... Porque eu tô brincando. Não, mas eu não duvido. Tipo, eu vejo tu falando... Tem que trabalhar... E tu trabalha o dia inteiro pra se manter, sabe? Tipo... Velho... É que eu não sou um imbecil mesmo, né? A gente tem vindo pra São Paulo. É, tipo... Não, bebê. Não, assim foi. Eu acho que você saiu da casa dos seus pais, né? E a gente que tá namorando, né, bebê? É. Mas tipo, São Paulo é muito claro. Não ia ter como morar. Ali supera o preço a gente ter namorado. Gente, eu vou morar... Eu vou morar no apartamento na beira-mar. Ah, eu vou pagar dois mil e duzentos reais no aluguel, gente. Um apartamento com três quartos de duzentos metros quadrados. Um suíte. Um real. Tipo... Caralho, eu não entendo suíte. Porra! Isso. Ô, amor... Tipo, eu vou pagar dois mil e duzentos reais, gente. E eu vou passar uma temporada em Minas Gerais por seis meses. Caralho, amor, não? Pra voltar com o Sotaque Mineiro. Só pra voltar com o Sotaque Mineiro? É, pra você ter mais tesão em mim. Amor, eu já tenho muito tesão em você, bebê. Fica vindo youtuber mineiro. É, é mais fácil. É youtuber mineiro? Caralho, como é o moço lá que... Minha criança que bate na tora de madeira? É sulista. Ele não é mineiro, né? Pelo amor de Deus, eu acho. Ah, ele não é mineiro? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele é sulista, eu acho porque... Eu não lembro. Sepo de madeira! É, o mineiro fala assim... Sepo de madeira! Não, o mineiro fala assim... Sepo de madeira! Então, não sei! Sepo de madeira! Sepo de madeira! Não tem o A no final. Sepo de madeira! Toda vez que eu vejo o canal do meu podcast do Rafa, ele fala... Foda que eu pesquiso, o youtuber é mineiro. Aparece só o Everson Zoyer. Ah! Tempo de madeira! Tem uma blogueira famosa que o marido dela é mineiro, e aí os vídeos dela tem sempre ele falando no fundo, acho muito legal, ele falando que ela tem o sotaque mega paulista e ele o sotaque mega mineiro, assim. Ai, que fofo! Mas, meu, como assim? Aqui em São Paulo a gente não tem sotaque, meu. Fiz o seu sotaque de São Paulo e me perdi. Ah, né. No personagem! Isso nunca aconteceu hoje, eu já tava um pouco pra mim no Sotaque. Ô, Carice, como é que era o momento daqueles sócios da Dani Noce mesmo, que tem a fazenda? É, lá no alto. Isso, lá no alto, obrigado. Saudades dessa época. Que a gente não sabia da exploração em massa. Pois é. Que era só divertido assistir os vídeos. Não, é, eles não eram uns neoliberais de merda assim, sabe? A limite, ai meu Deus, ai quase que eu caí, eu pensei que eu ia cair, mas eu não caí. Vai reto, vai reto amor, vai reto. Não vou reto não. Não, não vai reto não. É reto, é reto, é reto. É reto, é reto. É reto, ai meu Deus. Passamos todos, passamos todos. Eu falo, cara. É, você é bom demais. Que o Rio de Janeiro não tem sotaque, como assim? Que o Rio de Janeiro é o estado com mais sotaque do Brasil. É meme, é meme. Não cai no bait do Eduardo, não. Não, assim, pode também falar, o estado com mais sotaque do Brasil é dum exagero também. É. Pelo amor de Deus. Assim, aqui... Quando o Rio de Janeiro tem sotaque, eu também não sei o que as pessoas falam. Oh, meu Deus. O negócio daqui de Recife que tem muito, é tipo assim, eu não consigo diferenciar muito sotaques de outros estados daqui do Nordeste, que não seja Bahia, assim, e algumas outras cidades específicas. Calma, que eu sou idoso. Eu não consigo, mas absolutamente qualquer pessoa do Nordeste inteiro consegue diferenciar sotaque de Recife. Eu não consigo, eu não consigo diferenciar todos os sotaques. Mas você acha que é pelo sotaque ou mais pelas palavras? Porque, por exemplo, eu sei que tem lugar do... Tem estado do Nordeste que se fala man, sabe? Tipo, ah, não sei lá o que é man, não sei lá o que é man. Roda, man. É, e tem lugar que fala man. Man, mano. É, tipo, man. Ah, não sei lá o que é man. É, tipo, man. Ah, não sei lá o que é man. É um pouco respeito. Só que falaram completamente brasileirado, entendeu? Man. Uhum. Eu tô muito investido em ir pra Minas Gerais. Lá no Ceará a gente falava man. Eu, uma vez, por exemplo, no Valorant, aí tem Voip, né? E aí tem uma menina falando assim, e ela tinha um sotaque que me lembrava. Eu pensei, porra, vai ver ela daqui, né? Aí eu perguntei, porra, tu é da onde? Ela falou, não, eu sou do João Pessoa. Aí eu falei, ah... Tu é da onde? Ela respondeu, não. Ela falou que eu sou de João Pessoa, pai. Aí eu falei, ah, sim, pensei que era daqui. Eu não entendi. Porra, pensei que era daqui, aí ela falou, não, o sotaque de Recife é único. Aí eu perguntei, o sotaque de Recife. A bicha morreu. Amor, eu não entendi que você falou. Assim, ela falou, não. Algum dia ela responderia, não, pai. Por quê? Porque o Bob contou assim a história. É, o Bob perguntou ali, eu perguntei senha da Magueira, respondeu, não. Entendi. O que que tu, gente? Um concurso, né? Quase uma da manhã. Nossa senhora, né? Benzadeira. Socorro. Ó, o Sozzi que falou, o pior é que quando eu escutei o Rukus chitar pela primeira vez, soube na hora que o Bob era de Recife também. Olha aí. Inclusive, quais as vozes que o pessoal confunde, Bob? É o do Rukus e o do Bob, não é? Não. Confunde a minha com todo mundo, gente. Até com a Fernanda. É. Eu já, eu já. Me mandaram mensagem esses dias, a pessoa dizendo que não sabe diferenciar eu e o Bob no podcast. Caraca. Quem fala mais merda? É eu e o Yoshi. Não, eu ia falar que é o Bob. Obrigado, bicho. Obrigado. Calma, o que que eu falei? Você falou que o Yoshi fala mais merda. Acabou de confundir, olha aí. Desculpa, achei que eu tô trabalhando. É. É muito fácil não confundir. Quem fala mais merda com o Yoshi. Não quero aqui. É que eu tô trabalhando, hein? Falta. Eu tô brincando esse negócio, nem preciso falar. É. Olha, dois times só, hein. Final. Só dizer que a voz do Pelux é muito mais bonita que a minha. Não. A voz do Pelux já falei. Ai, gente. Caralho do Bob. O Pelux fica muito envergonhado. Ai, gente. É que a voz do Pelux, ela meio que não oscila muito, assim. É, é. A minha voz e a do Yoshi, sei lá, tipo, às vezes tá mais grávida, às vezes tá mais fina, às vezes tá rouca, às vezes não tá. Sim, sim. E tudo na mesma frase, né, inclusive. É, tudo na mesma frase. Pelux, eu acho que se você fizesse stream, você ganharia muito pela sua voz. Porque a sua voz é muito boa. Gostosa de ouvir. É, é. Não, eu tô tentando convencer o Pelux a narrar os vídeos do... O Pelux devia ser VTube. Eu acho que nunca falou isso comigo, mano. Eu tô tentando convencer o Pelux. Eu tô tentando convencer o Pelux. Ele tá vendo o começo ainda. Na verdade, eu queria fazer um vídeo com o TikTok e eu pedi pro Pelux narrar, mas ele não gostou. Mas Yoshi não funciona, tem que botar um robô aleatório pra narrar os instigators. Caralho. Três maneiras de gostar de anime. Caraca, tá muito frisquinho agora, tá muito gostoso. Tá muito, né? Aqui tá ventando muito velho. Aqui não. Eu morri, eu caí no buraco, eu não vi o buraco, eu me tomei um puta susto. Rafa que fez o buraco, aposta. É... Pior que tinha um cara fazendo, eu acho que não foi o Rafa não. Não, eu não fiz buraco dessa vez não. Eu tô muito distraído, eu só tô andando aleatoriamente, sabe? Ai, Rafa, tem que ganhar, Rafa. Ô amor, quando as coisas te verem mais tranquilas, no aspecto não só pandêmico, mas geral, eu quero muito te levar pra conhecer onde eu morava, porque você vai ficar presenciando o sotaque das pessoas, você vai achar divertido. Eu gosto, eu acho bonito, sexy. Você tem que convencer o Abish pra vir pra cá, quer dizer, a Rafa pra vir pra cá, vocês dois Abish. Mas o... é uma coisa que eu penso assim, o Bob fala, não, cês tem que vir pra cá, cês tem que vir pra cá. Pessoas que tem que ir pra cá, que teriam que ir pra cá. Eu, Yoshi. Sim. Sim. Clarice. André. Sim. André. Pessoas que tem que vir pra cá. Você. Não é, mas para... Mas eu não tô dizendo pra vocês virem pra cá como se fosse, tipo, só pra me ver. Não, mas eu quero... É pra te ver, né? Pra fazer turismo. Mas a gente vai ir pra sua casa só por viver quarto no seu apartamento. É. Turistei em São Paulo já, né? Já sei. Ih, morri, morri, morri todos. O cara ganhou. Mas, tipo, tem... Uma coisa que seria muito legal de fazer aqui é, tipo, alugar uma casa de praia e, tipo, ficar conhecendo as praias daqui e tudo mais, sabe? Eu não gosto de praia, Bob. Ah, porra. Não, Bob, mas eu queria conhecer a cidade. Eu gosto de praia. Tem a cidade e aqui tem os melhores museus do Brasil. É tudo assim. Do Brasil? Vamos ver um... Não, acho que os melhores museus do Brasil... O melhor museu da América Latina é aqui, tá? André... Deixa eu falar. Os melhores museus do Brasil estão em Minas Gerais. O melhor museu da América Latina tá aqui. Rinha de museu. Rinha de museu. O maior museu do que linha de sotaque, linha de cor de cabelo, linha de pênis. Vamos falar de pênis. Aqui em Recife tem o meme recifense de que tudo aqui é o maior em linha reta. Por quê? E tinha a vendida caxangá aqui e o pessoal dizia que ela era a maior vendida em linha reta de não sei onde. Sei lá, uns anos atrás. E aí hoje, tipo, é meio que meme dizer isso. Tipo, ah não, aqui a gente tem o maior shopping em linha reta do Brasil. Maior pênis em linha reta do Brasil. Isso. É verdade. Eu não aguento mais. Isso começou com a caxangá. É o Brennand? É o Brennand, sim. O Brennand é o melhor museu da América Latina. Caraca, agora que eu vi que o nome da live é animação noturna com uns na cama. Asterisco. Na cama significa companhia. Desculpa aí que eu vi só agora, hein. Eu sou muito ator de anime, velho. Marcos Zero tem o maior pênis em linha reta do Brasil. Sim, a gente tem literalmente uma estátua de um pênis na cidade e eu achei isso lindo. E vocês tem uma estátua de um pênis? Isso. No Marcos Zero daqui tem uma torre de não sei quantos metros, 45 metros. Que esse cara, Brennand, fez. Esse Brennand, ele era um artista plástico. E ele era um cara muito, muito, muito falocentrista. Ele achava que objetos fálicos representavam a vida e tudo mais. E ele decidiu como obra de não sei quantos anos de comemoração do Recife fazer esse poste de 45 metros de altura que parece uma pica. E todo mundo chama de pica de Brennand. O caralhão de Recife. Isso, o caralhão de Recife, a pica de Brennand. E é isso, todo obelisco é uma rola. É, todo obelisco é uma rola, mas é porque esse tem formato, cheiro e gosto de rola. Esse é o mais roludo. Tem formato, cheiro e gosto de rola. Você pode avisar no Google, pica de Brennand aparece. A pica de Brennand, porra. A pica de Brennand. Agora eu tenho que ir para Recife para ver a pica de Brennand. Meu Deus, parece muito. É. Caraca, agora eu preciso ver também, peraí, que eu vou acabar aqui e eu vejo. Caraca. Ah, mas se o Bob falou que era tudo proposital, né? É uma pica que ainda tem um negócio para você apoiar a mão nela, assim. Minha nossa senhora. O cara não estava de brincadeira. Mas gente, eu acho que é só a parte de cima que parece uma pica. É que ele não podia exagerar também, né? Se fosse literalmente uma pica de grande luminosidade. Outras obras de Brennand aqui, ó. Esse link aí que eu mandei. É um bocado de estátua de moleque agachado no formato de pica. É o homem que nunca saiu da fase de desenhar caralhinhos no caderno. Ué, que nem vocês? Mas eu não desenho. Eu falo sobre, escuto, entendeu? É uma coisa muito mais adulta. Ah, que bonitinho o jogabilhão. Ah, olha, Clarice. Ah, Clarice, seu cabelo é castanho? Ai, caralho. Amor, para a Clarice é brava. Para. Eu perguntei muito no moral. Amor, para a Clarice é brava. Eu perguntei muito de verdade. O cabelo é castanho, como eu falei. É castanho escuro, né? Não é um castanho que tem tons ruivos e tal. É, não é bom meu, sabe? Sim, Lúcio. Perto da pica de Brennan tem pessoas pica. Cadê a pica? É que o meu cabelo, ele é castanho clarinho. O meu cabelo fica castanho escuro. Eu tava falando pro Rafa hoje, que meu pai tem olho verde. Igual o Rafa. Ai, vem, vem, vem. Ele falou do amor, o nosso filho vai se ter olho verde. Será? Eu não sei como funciona recessivo dominante. Ai, Clarice, se eu te contasse. É verdade, Clarice, eu acabei de falar. Eu tô muito confuso, gente. Alguém vota uns cinco passos aí. A gente tá falando de comer Kui, eu acho. Eu falei não tô mais, mas sim. Ai, eu não sei. Eu falei não tô mais, que eu tô com muita vergonha agora. Pô, é bonita a pica do Brennan. É, tipo, ela fica em cima de um dique assim, que tem que separar. É, de um dique mesmo, né não? Caralho. E ela tem realmente um monte de gente caralho do lado, eu não tinha entendido. E ela tem umas veias subindo. É uma pica mesmo, é tipo, é uma pica, dá uma pica. E aí ela tá em cima desse dique que separa o rio do mar, assim. Eu só queria te dar oi. Eu quero morrer. Eu queria ouvir sua avó, avói, fala. Você queria me dar um jogabilhoi? É, isso, eu queria... Eu queria ouvir sua avói, como quem... O seu oi de volta foi um Humanity Restored pra ela, sabe? É isso. Eu tava procurando a analogia pra ser feita, mas... Obrigada, Bob. Foi a... O farol de esperança. Isso, isso. Foi a pica de Brennan que ela precisava. Foi a pica de Brennan que ela precisava. Te mataram, Clarice? Ah, não me mataram. Quem te matou? Vamos vingar. Não lembro quem me matou. Mas ó, deixa eu te mandar... Deixa eu te mandar... Ó, esse link aqui, ó. Tem... Negócio do museu, pra você ver como é bonito o museu que eu tô falando. Deixa eu ver. É um castelo, o museu. Ai, que bonito. Já nem vi, mas já achando lindo já. Não foda. Eita! Estamos perdendo, Yoshi. Mata as pessoas. Um estado gigante. Eu vou rir já. Ah, porra, Yoshi. Que dê, que dê, que dê. Ah, você mandou no... Ah, eu mandei no chat. Eu mando no Telegram. Tô vindo aqui. Pera aí. Meu Deus, eu tô vivo. Tá, tá, tá. Tá, tá. Meu Deus. Ah. É, no... No Telegram vai ser melhor mesmo. Valeu. Porque aqui no celular tá meio... No encarfuso. De carregar. Nossa, que lugar bonito. É muito top esse museu. Caralho. Toda vez que algum amigo meu de fora vem pra cá, leva pra ir. Toda vez, toda vez. Caraca. Perfeito. Perfeito. Eu não queria, hein. Sabe um lugar que eu nunca fui desde que eu mudei pra cá? Foi pra Paulista. Você nunca fala... É, não. É que você muda pra cá e começou a pandemia. É. Imediatamente. Caralho, que museu foda, Bob. É muito massa. Tipo, ele tem toda uma parte de jardim que você pode fazer piquenique e ele tem, tipo, uma reserva dentro dele que tem animais exóticos dentro de, tipo, alces e... Ah, vivos? Sei lá. Sim. 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 Sim, Rafa. Sim. Coitados. Tanto, tipo, lá dentro, nessa área que ele tem, é loucura. É, que da hora. Um dos lugares que eu fui foi ir à casa do Rafa e estou indo fora da caixa. Hum. E da hora. Calma, bebê. A gente vai... A gente vai viajar muito. Não vai. A gente vai sair e viajar muito. A gente vai ficar em casa pra sempre. Não. Hum. Eu acho que a metade do ano que vem... Eu podia ter mais foto da biblioteca, hein. É o quê? Eu podia ter mais foto da biblioteca. Eu queria ver a biblioteca. Eu acho, Yoshi, que esse ano as coisas já estão melhores. Mas parece bonita. Não sei, hein. Assiste a live do Atila de ontem. Não, mas a do... Calma. Calma. Não, ele falou completamente o contrário. Não se acalme. Quem caiu? Desespero. Fui eu, então. Eu vou calminha fora. Eu já volto. Ah, tá bom. Bob, bota normal então, Yoshi. Eu posso entrar com o resto que eu falei. Ah, então entra aí, Bob. Esse restaurante que tem Clarice no museu, aí, é caro. Mas assim, é tipo, uma das melhores comidas que eu já comi na minha vida. Assim, é absurda a comida desse restaurante. Absurda. Dia 1º de 2022 eu vou sair nu na rua e ninguém vai me pedir. Pô, podia ter mais e ainda estar no restaurante aqui também, hein. É porque você tem que ir lá ver. Procurante e cachorro. Procurar no... Um cardápio, né? É. É foda, procurando por fora até acha. Porra, mas o cardápio deles era online. Ah, é, achei aqui. O cardápio deles é online. Aí. Se você sair nu de máscara, não tem problema nenhum. Olha, cara, e se tem um pernilongo aqui que ele tá com uma vaca? Você gosta, André, de visitar museu? Eu gosto. Eu gosto porque a gente já teve discussões aqui sobre museu ser rolê legal ou não ser. Não, é legal. A gente teve discussão aqui. Sempre é legal. Aqui não, foi no Yoshi. Eu não sei se aqui ou na live do Yoshi é... Discussão de quê? Museu ser rolê legal ou não. Porque você não achava, nem você, nem o Pelux. Ah, é porque eu não gosto, né? Ué, ué, poxa. Mas aí a gente já chegou à conclusão de que eu só fui em museu chato. É. Não, mas é todo museu legal, não existe museu chato. Puxa, mas... Assim, é porque eu não fui no museu do vaqueiro de Morada Nova e nem no museu do trem de Jundiaí. Eu comi uma folha de bolo de rolo, eu preciso comer isso na minha vida, Bob. É, é... Chama o Bob pra achar, Yoshi, pelo amor de Deus. E o Pelux é porque eu odeio arte, eu já chamei. Pelux odeio arte, que absurdo. É, odeio arte, ponto. Não, não, desculpa, eu não chamei não porque o Bob não tá online. Eu tô... Ah, eu não tô online, não. Desculpa. É, Clarice, me passa o link do cardápio, eu digo o que é que eu já comi nele, já. Peraí, peraí. Amor, seis meses em Minas e na volta mais seis meses de terapia. Pra não pegar o ataque mineiro, o que que serve? Eu vou conferir se é esse aqui mesmo, né? Mas parece que é. É, parece... Se não fosse aí você me fala se não é, mas parece que é. Não consegui conferir. Não consegui conferir. Não consegui conferir. Um brato do... No CCBB. No CCBB. Não, esse daí saiu já do cardápio do McDonald's. Primeiro mês que eu usei VR na vida foi no CCBB do Rio com a Clarice. Olha aí, olha aí. É esse mesmo, Clarice. A Clarice tem uma história de que ela foi tentar mostrar uma escadaria do Rio de Janeiro pro André. A escadaria selarão. Isso. Eu não achei. E eles não acharam a escadaria. Eu tava meio que no meio do carnaval. Foi tipo a pior ideia que eu tive na minha vida. Quer dizer, não foi a pior ideia que eu tive na minha vida. Mas foi uma ideia meio ruim, assim, pra... né? Ah, mas olha como vocês são apaixonados. Ah, sim. O André podia ter passado essa situação e falado, meu Deus, socorro. Nunca mais. Vou sair com essa curia. Essa louca. Me arrastando pela Lapa no meio do carnaval. Como? O que eu estou fazendo? Clarice, sabe o que eu tava vendo essa semana? Eu fui assistir o... O Rafa na cozinha no Jogar BDD do ano passado. E tem um momento que você fala... Ah, a gente tá conversando com uma pessoa que não tem costume de cozinhar. Não lava nem a louça. Eu achei muito bom. Não, Duarte. Não é muito bom, não. O que você tá falando? Foi muito engraçado. É que assim... É que eu não falei desse jeito. Não, você ficou tipo... Ah, gente, então. A gente tá falando com uma pessoa que não tem costume de cozinhar. Então, ele vai ter dificuldade. Ele não lava nem uma louça. Mas, tipo assim, você não falou, tipo... Não, não. Pra ofender. Foi tipo... Mas eu falei quantas palavras, assim? Não, ele falou tipo... Você falou tipo... Ele mal costuma lavar uma louça, então... É. Foi tipo o episódio do Chaves, assim. Esse energúmino. Esse pobre coitado. Eduardo, eu não achei... Por que grifo? Tava tudo muito cheio. Não tava as coisas meio cheias, André? Não tava tudo meio caótico? Tava muito caótico. As pessoas tavam... Fazendo surubas em pleno... Pelo ar negro. Isso, isso. O que é Golden Shower? Vocês estão juntos há quanto tempo mesmo que ela disse, André? Que eu já perguntei. Seis anos. Seis? Seis anos, né? Loucura. E vocês já moram juntos quatro, né? Eu imagino. Acho que é, né? Já perdi a conta. Quatro, três anos? Qual o aniversário de namoro de vocês? Que loucura. Caraca, eu literalmente acabei de esquecer a data, André. O que é? A do nosso aniversário. Dezessete de maio, né? Dezessete? E aí, ó. Acho que é dezessete, não. É dezessete. Dezessete é o seu aniversário de julho, né? Mas eu lembro por causa disso mesmo. Ah, é? Caraca, é dezessete. Se fosse, tipo, quinze. Que loucura. Eu e o Rafa mudamos. Que o nosso aniversário é dezessete. É. Porra, tem que mudar também, não. Não muda não, porra. Porra, é verdade, né? O meu aniversário tem que mudar também. É, porra. Mas o que é dizer do negócio do Rafa é que eu não lembro as palavras de vocês. E realmente, talvez, eu realmente tenha sido muito ofensivo. Mas o que eu queria dizer? Não, cara. A maneira que você falou foi muito inocente, foi engraçado. Naquele momento... Muda pra 13, pois é. Eu ia dizer, que loucura vocês terem ido morar junto com dois anos. Mas, tipo, acho que quando eu fui morar junto com a primeira vez, foi isso também. Foi dois anos também. Eu comecei com um mês. É, pois é. Olha aí. Não, que a gente não mora junto, mas a gente parece que a gente mora junto. Vai fazer um ano já, já. E, tipo, parece que foi há 10 anos atrás. Eu não aguento mais, gente. Fica em casa. Nossa, você não aguenta mesmo, você não me aguenta mais. Não, amor. Tipo, do jeito que você falou. Amor. Parece que faz 10 anos, eu não aguento mais. Amor. 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 Eu compartei depois. Sim, cara. Eu aguento mais a ideia de uma morar aqui. A gente foi morar junto com quase três anos, eu acho. É, porque a Clarice, ela vinha muito aqui pra São Paulo, né? Aham. Era dois anos e tanto, assim. É, eu e o G, a gente foi morar junto com dois anos e meio, mais ou menos, a primeira vez. É, foi mais praia também. Eu sou de morar com o Rafa. Ah. Eu lembro quando eu perguntei pro Rafa, assim, lá quando vocês começaram a namorar, eu fiz, mas não é estranho, não? O ABG ia ficar aí passando o mês, vocês começaram a namorar agora? Ele falou, ah, mas a gente é gay, né, Bob? Mas é verdade. Nossa, isso aí. Isso aí. Isso é uma verdade, o mundo gay, o mundo lésbico, é assim. Mas é porque... É, tudo acontece em um ano. Eu passo muito tempo aqui, só que eu me forço aí pra minha casa, porque eu ainda tô pagando lá. E eu tenho momentos em que eu quero muito ficar lá e momentos em que eu quero muito ficar aqui. Por exemplo, eu tô há dois meses aqui direto. Eu tenho uma depressão tão grande, assim, que eu só quero ficar perto do Rafa. E eu tava falando pra ele que eu tenho muita inveja de quem mora com o namorado, porque eu queria muito morar com ele. É verdade. O meme das lésbicas que tão planjando o casamento um mês de namoro. É real, pois é. Pois é. Não, é. É que quando a IG foi morar junto, não deu certo, né, primeira vez. Não tava dando certo. Então, por isso que eu quero dar um tempo também. Muito jovem. Amor! Cara, você quer dar um tempo? Como assim? Não, amor. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você tá terminando comigo em live, amor? Amor. Pelo amor de Deus. É porque... Nossa, vem a gente. Calma. Torcedor de calma. Eu acho que eu preciso de mais tempo morrer sozinho. Porque eu sou muito novo ainda e meu contrato não acabou. E eu falei pro Rafa que quando a gente for morar junto não vai ser aqui onde ele mora. Olha, amor. Todo mundo falou que você tá me largando em live, amor. Eu tenho um meu gaitinho gostoso. Casa comigo. Quando a gente foi morar junto foi muito ruim. Porque tipo assim... A ideia de morar junto era muito boa. Mas tipo assim, a gente foi morar junto porque... A salva termina em 4K. A gente morava muito longe da faculdade. E tava gastando muito com locomoção e tudo mais. E tava ficando muito cansativo pra ela. Que ela tinha aula até de noite. E às vezes eu tinha que ficar esperando ela na aula e tinha aula dela que acabava de 8 da noite. Tipo, a gente morava 2 horas de distância da faculdade. E tava chegando até de 11 da noite em casa. Aí tava ficando muito ruim. Aí a mãe dela virou assim e fez. Ó, então tá bom. Vê, eu pego um apartamento aqui pra vocês dois. Vocês dois moram lá e eu... Eu pago as condições. Eu financio vocês lá. E eu fiz. Tá bom. Cara. E foi. E a gente foi. Só que tipo assim, a gente ia pra lá. Mas chegava no final de semana e... Ou eu ia pra casa dos meus pais. Ou a gente ia pra casa da mãe. A gente sempre ia pra casa da mãe dela no final de semana. Hum. Então tipo... É... A gente não tinha tempo da gente assim. Chegava no final de semana. A gente passava o dia inteiro na faculdade. E eu... Faculdade e estágio. Chegava morto. E no final de semana que era pra gente ficar junto. Geralmente separava. Porque se ela ia pra casa da mãe dela. Ou ia pra casa dos meus pais. Ou então eu ficava em casa fazendo coisas, sabe? Sim. E a gente não tinha tempo junto. E aí... Obrigado, Bakesama. Obrigado pelo seu... É que as condições atuais são perfeitas. Pra eu morarmos juntos. Só que... Não tão perfeitas assim. Como eu falei. Eu ainda tenho contato no meu apartamento. É... Tem tipo uns dois meses que eu... Que... A situação se tornou perfeita. Porque antes eu tinha que meio que esconder que eu tava daqui. Então assim... Questões. Mas... É porque o Luca não era sumido pra família dele ainda. Sim, sim. Mas... Não. É outro dia de conto. É... Mas sim. É. Mas é que não... Enfim. É... Enfim. Eu... Eu já falei isso pro Rafa. Quero dar mais um tempinho pra gente morar juntos. Apesar de... Se eu pudesse eu largava tudo agora. Só pra morar com o Rafa. Tipo... De verdade. Tipo... Ai, vou morar com você agora. É... Eu... Vocês lembram gente. O Luca só tá comigo pelo meme. Claro. O Luca é muito seu amigo. Ele é só muito amigo. Ele é só muito amigo. É, eu vou chorar muito. Sério. Por que que você não veio aqui me dar um beijo então? Aaaahhh. Um beijo gostoso. Cês viu que a filha do Gugu tão brigando entre si? Eu sou. Eu sou. Eu sou por isso. Agora uma filha tá brigando com a outra. Ah, é? Por quê? Eu não vi isso. Não sei. Detalhe. Mas elas se bloquearam no Instagram. Acho que é porque a outra fuma 3 pendrives por dia. Cês viu como é rouca a menina? Coitada. E cês viram que a menina que queria um Porsche, ela já tem um Porsche e ela queria outro? Porque ela tem um Porsche baixa renda, entendeu? Muitas aspas. Ih, tchau os dois ali. Meu Deus do céu. Ah, eu não tô vendo. Quando eu for pra São Paulo eu vou comer os dois. Eita. Que isso. Mas é, essa história do Gugu aí é mó bad vibe, eu acho. É, é uma história muito merda. É um silêncio assim. Bora, 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 vai pro que vai pro. Não, eu tô focado na gameplay aqui. Ah, ok. Vai gente, tem que ir por mim. Ah, você tá jogando, eu tinha esquecido. Foi? Ah sim, é o Bob tá com a gente. O que o Bob tá jogando agora? Ele é o… O… A Jujuba que perdeu a vontade de viver. Entendi. Nem eu. Não. Não, cara, isso. Não. É meu apelido. É meu apelido. É meu apelido. É meu apelido. Esse aí eu aceito. Nankin não, porra. A Shadow, is so louca. É a Shadow. É a Shadow. A Shadow assustada. meu deus vai ter muito é muito novo é isso é sobre isso inclusive no happy train anotar próximo é próximo é alguém dá mais um sub em 1 minuto e 40 tem um rap e o i e o i e o i e o abacaxi não gostar nada né vai cair os ovos se der um sub aí gente eu gosto muito dessa expressão mas caiu os ovos caiu os ovos andré você voltou andré andré alô tem um jogo muito legal que o yoshi comprou que é tipo 10 real na steam que você joga com o chat que tal jogar na saideira não ok eu já tava chorando aqui já a inclusive você lembra que eu falei da gravação nessa semana que que você achou da minha ideia lá que tragédia eu pisei no negócio boa ideia boa boa ideia envolvidos não vou gravar todo mundo pelado dessa vez a gente sempre grava o que você foi obrigado a pedir bolo de porte no delivery o que você foi obrigado porque tava com do seu amor querendo ver doce eu vou ter que pedir para você ela não sabe você pediu é paçoca e prescrição é um jogo baratinho comprar eu comprei o projeto de zumbóide lá boa 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 você viu como é que é o nome do 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 jogo ou eu acho que eu mandei no telegram é com couro calma calma inclusive é e pelo que você vai entrar viu na próxima no lugar assim assim é fica mais um pouquinho tá quase dando três horas já eu acho boa boa inclusive boa demais hein eu já eu tenho que me convencer mais ou menos é porque eu já tava de olho para a gente não passou a gente passou assim não passa não é eu não sei se você quer saber que o eocha saiu a gente perdeu os pontos caralho eu acho afundou a gente desculpa com tudo bem desculpa clã eu já tava de olho no próprio zumbóide só que eu não sabia que o multiplayer tava passar em breve da nova versão muito bem já saiu que eu faz um tempinho não não a nova versão da versão 41 a que é a versão mais brava eu tenho em bobo se quiser jogar mas aí tem que jogar a versão antiga que é boa mas não acabou de dizer que tá pra sair assim é porque o jeito que você falou parecia muito que você queria jogar agora não não eu acho a live de hoje tem que acabar na tristeza acho que essa não não mas falta 20 minutos ainda não falta 7 minutos só 7 minutos só 7 a então foda-se dá pra ver meme não meme não meme não papai meme não vamos ver pegadinha não não vai pegadinha não vai aí não obrigado elvis nascimento uma pegadinha do cego tomando sorvete a gente saiu uma versão nova agora não não pelo amor de Deus vou ter um fone quito o calibre lordal é legal é ué até onde eu sei para eles então é a única pessoa que eu conheço que tá aqui é a rede gente despeçam das pessoas tchau gente tchau gente tchau uma da manhã despedida é essa tchau 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 boa noite até até a próxima beijo chat beijo chat boa noite durmam bem se divertam sejam felizes muitíssimo obrigado por terem aparecido aqui até a próxima tchau 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 e agora beijo do vod 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 tchau 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 t uma.